Com a CFT, com a Comissão de Finanças e Tributação. Bom dia. Esta reunião de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação, está sendo realizada em razão da aprovação dos requerimentos nº 95, de 2017, de minha iniciativa, e do deputado Vinícius Carvalho, e 294, de 2017, também de minha iniciativa, e do deputado Edmar Arruda. E tem como objetivo debater a desoneração da folha de pagamento e a medida provisória nº 774, 2017. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados e no YouTube. Para darmos início às apresentações, convido para sentar-se à mesa a sua senhoria, a senhora Andréia Maceira, diretora do Departamento de Competitividade Industrial da Secretaria de Desenvolvimento da Competitividade Industrial do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, MDIC. A sua senhora, o senhor Claudemir Rodrigues Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Secretaria da Receita Federal do Brasil, representante do Ministério da Fazenda, que ainda não chegou. A sua senhora, o senhor Maximiliano Salvadori Martignão, secretário da Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC. A sua senhoria, o senhor Paulo Sérgio Scobe, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, Brascom, representando a Associação Brasileira de Tela e Serviços, ABT. A sua senhoria, o senhor Heitor Klein, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados. A sua senhoria, o senhor Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtile de Confecção, a BID. Antes de passar às exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos dessa audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporá de 12 minutos para as suas preeleções, não podendo ser aparteado. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar o palestrante deverão inscrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas à réplica e à tréplica pelo mesmo prazo. Antes de iniciarmos a exposição, queria registrar a presença do prefeito de Igrejinha, do Rio Grande do Sul, Joel Leandro. Obrigado pela presença, assim como também o prefeito Orlando Teixeira, de 3 Coroas, do Rio Grande do Sul, o Ademir Gomes, prefeito de Rolante, do Rio Grande do Sul, o vereador de São João Batista, Heriberto de Souza. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Com a palavra, o senhor Fernando Pimentel, da Abit. Deputado Molin, cumprimento a todos os presentes a essa importante sessão, colegas de mesa, e a Abit se sente bastante confortável em tratar esse tema. Eu não vou fazer nenhuma apresentação com slides, mas eu vou contar rapidamente a história desse projeto de desoneração da Folha. Nos idos de 2011, verso de anúncio Plano Brasil Maior, ficou definido que alguns setores industriais, além do setor de softwares, seriam contemplados com uma política diferenciada de contribuição previdenciária patronal, para substituir a contribuição patronal que era calculada sobre a Folha. E esse modelo era um modelo sobre o faturamento. E por que sobre o faturamento? E por que esses setores? Eram setores altamente empregadores. A indústria texto de confecção emprega no Brasil mais de um milhão e meio de pessoas diretamente, sofriam e sofrem uma concorrência direta com países que não têm nenhum tipo de compliance comparáveis com os nossos na área trabalhista, previdenciária e ambiental. Tinha uma capilaridade, uma capacidade exportadora relevante para a economia brasileira. E, ao mesmo tempo, o projeto buscava incentivar uma verticalização maior da produção. É sabido que o processo de contratação de produção é relevante nessa indústria e o objetivo seria viabilizar uma integração maior dentro das plantas existentes, aumentando, portanto, essa verticalização. Na véspera do anúncio dessa medida, nós estávamos discutindo percentuais e etc. com cálculos feitos pela Fazenda, no próprio Ministério da Fazenda, até que se chegou ao número inicial de 1,5 pontos percentuais sobre o faturamento, excluídas as devoluções, as exportações, vendas canceladas. E o que isso pressupunha? Pressupunha, obviamente, que houvesse também uma contrapartida por parte das importações. E foi criado um imposto de 1%, 1 ponto percentual, não retornável, não compensável, na órbita do PIS, para que parte dessa renúncia potencial que pudesse vir a existir, fosse compensada com o pagamento advindo de produtos vindo de países que não tinham esse compliance que nós tínhamos. O projeto foi um projeto, inicialmente, com escopo limitado. Começou com o calçado, estava lá o Heitor, o Milton, com a Brascon na área de softwares por outras razões, a questão da pejotização, móveis e têxtil. Desculpa, confecção. O têxtil não entrou no primeiro momento, porque aquele 1,5% apresentava um percentual que era muito... o viés era de aumentar a carga e não de aumentar a competitividade. Posteriormente, com negociações e com discussões aqui nessa casa, no Congresso, esses percentuais vieram a 1%. Eu posso dizer aos senhores que o setor teste de confecção, ele performou diante desse tema. A despeito das profundas quedas de produção, não houve a correspondente queda no nível de empregos e nem de arrecadação. Ou seja, nós temos os dados compilados, nós temos os números e nós mostramos claramente que esse viés que foi criado com essa nova forma de contribuir experimental, não era algo que estava definido, que era para sempre, era um modelo experimental. Este modelo, a nosso ver, trouxe os resultados esperados com o aumento do emprego, apesar de que, em 2015, nós perdemos 100 mil postos de trabalho, por uma recessão profunda que nós vivemos, e em 2016, nós perdemos 30 mil postos de trabalho, também advindos da recessão. Este ano, oxalá que nada capote a partir dos acontecimentos que nós tomamos ciência na noite de ontem, nós já geramos mais de 16 mil postos de trabalho formais entre janeiro, fevereiro, março e abril. Ou seja, o setor já arrancou mostrando que, a despeito do fato de, em 2015, ele ter sido reonerado, quando passou-se de 1 ponto percentual para 2,5 pontos percentuais, criando a figura da optatividade que não existia, a gente está sempre trocando informações sobre arrecadação, ele conhece os números todos, mas, enfim, o fato é que a indústria, eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, por conta dessa mudança. Um empresário contratou 100 pessoas para trabalhar internamente na sua fábrica, e, diante da alteração, deputado, ele estava me ligando ontem, dizendo o seguinte, Fernando, eu acho que vou ter que, porque o meu aumento de custos passa a 40 mil reais, numa fase, num momento em que a economia brasileira ensaia os primeiros passos de retomada, e o setor, como eu falei anteriormente, aumentou a produção nesses três primeiros meses, três primeiros meses do ano, da ordem de 7% comparado com o ano passado, e esse golpe que foi aplicado, o golpe não no sentido, golpe político, esse golpe que afeta a competitividade no momento de retomada, ele, obviamente, vai contra a própria retomada. Eu não acredito que os 4,8 ponto bi que foram calculados, que serão recuperados com essa forma de desonerar, de reonerar, melhor dizendo, elas serão factíveis, porque, na verdade, você está aumentando o custo, as empresas já estão carregando um passivo grande, e você está jogando mais carga em cima de um setor que enfrenta a concorrência mundial, e eu não acho que no orçamento de 1,3 tri, 4,8 bi fará a grande diferença, mas fará muita diferença para o setor, já que a carga que vai ser reonerada a partir dos próprios dados calculados e publicados, é da ordem de 350, 380 milhões de reais a mais, que vai impactar o custo das empresas. Ou seja, entendemos que a necessidade de reequilibrar as contas públicas, não há a menor dúvida, mas entendemos também que, para reequilibrar as contas públicas, nós temos que voltar a crescer. E, para voltar a crescer, nós precisamos das empresas, e as empresas precisam de competitividade. novamente, vivemos e viveremos, oxalá superemos esse momento difícil, uma situação em que o câmbio volta a jogar contra a indústria brasileira, o câmbio volta a favorecer as importações e prejudicar as exportações. consequentemente, você carregar um câmbio pró-importação, ainda taxas de juros mais altas do mundo, ainda toda uma complexidade tributária que nós não vamos resolver do dia para a noite, mas está aí. Com todas as deficiências de infraestrutura, você está jogando um peso adicional num setor que emprega um milhão e meio de pessoas diretamente, que compete com o mundo inteiro, desde a abertura iniciada com o governo Collor, necessária, mas para variar, feita de uma forma atabalhoada e sem um planejamento, e consequentemente, nós estamos reduzindo a capacidade de nós mantermos a geração de emprego que nós já começamos a ter novamente ao longo desse quadrimestre. Portanto, deputado, a nossa visão é, temos os números, temos as contas, evidentemente não temos com a mesma precisão que a Receita tem, mas a Receita tem sido muito cooperativa e nos passa uma série de indicadores. A nossa renúncia fiscal é da ordem de, dentro dos números que foram publicados, não passa de R$ 30,00 por trabalhador registrado na RAIS, ou seja, não é um valor expressivo, e sem entrar no mérito dos setores que ficaram, porque eu não vou falar de outros setores. Mas eu não entendi a lógica, porque a lógica diz que ficaram, ou saíram, ou foram excluídos setores que não performaram. Nós encaminhamos uma correspondência à Fazenda, perguntando quais os critérios da performance, financeiras, porque só ficaram setores que não competem com o mundo. Eu não tenho nada a conta, para mim, eu não sou daqueles que acham que quero defender um regime especial para chamar de meu. Aliás, o tema é que trabalhar para uma grande reforma tributária, simplificadora, porque os números são estarrecedores. A Michelin, por exemplo, esse final de semana publicou que ela tem 5% da receita mundial dela realizada no Brasil e 26% do aparato jurídico tributário dela mundialmente está no Brasil, é 5% para 1%. E não precisa ir muito longe para saber, não digo nem tanta carga, mas a complexidade que você tem para fazer isso. Então, nós vivemos nesse mundo onde, no meio do caminho, a regra foi alterada, contratos existiam. Então, como é que você cumpre contratos? Você faz um contrato de longo prazo para exportar e o país precisa do mercado mundial e, no meio do caminho, você é tolhido, é colhido por uma nova situação absolutamente não prevista quando, lá atrás, você estava trabalhando os seus contratos internacionais ou fechando negócios no Brasil de mais médio e longo prazo. Portanto, nós entendemos que essa medida foi uma ducha de água fria, apesar de eu tomar banho frio quase todo dia, mas uma ducha de água fria no momento em que a indústria começa a renascer. É muito pouco para o governo, apesar de eu entender as dificuldades enormes que a gente está vivendo na área macroeconômica, de reequilíbrio das contas públicas, de evitar a explosão da dívida pública, não há essa menor dúvida, ninguém aqui pode ser insano. Agora, essa medida, no meio do caminho, no início da retomada, quando você tem projetos já fechados e quando os setores que estão contemplados estão performando, e eu estou dizendo nos números do nosso setor, eu não estou falando dos outros setores, isso realmente não nos traz, digamos assim, um sentimento de conformidade. Nós colocamos emendas nessa MP, vamos trabalhar nisso, entendemos que o governo também vai ter sua postura, mas é absolutamente não compatível com a competitividade você onerar ainda mais a empresa brasileira, que vem de três anos de recessão, três anos de recessão, com debilidades financeiras, com crédito curto, com crédito tomado, o crédito não se consegue obter crédito, quando se consegue são as taxas astronômicas e você joga mais uma carga em cima do burro para ver se ele aguenta dar mais alguns passos. Então, os números nossos, eles são muito claros, nós não vimos essa perda de arrecadação que foi colocada e que nunca vi também ser falado quanto se arrecadou com esse 1 ponto percentual que passou a ser cobrado sobre a importação não restituível, não compensável. Eu nunca vi esse número aparecer em conta alguma, portanto seria bom a gente conhecer que número é esse, como é que ele diminui essa perda eventual e também essa leitura de que eu vou perder tanto, ou estou perdendo tanto, quando na verdade você não estaria perdendo nada, porque você não estaria tendo essa arrecadação se a empresa não estiver funcionando e não estiver operando. Portanto, eu encerro aqui minha colocação dentro do, acho que do prazo regulamentar, para que, fazer um apelo. Nós entendemos que o Brasil precisa realmente de reformas, reformas profundas, reformas que atinjam a todos, mas não é hora de onenar o setor produtivo e a indústria. A indústria que vem pagando um preço alto dessa recessão e que ao longo do tempo vem sofrendo com o câmbio, com a concorrência desleal de uma série de países e esse volume de recursos 4.8 bi, estimado como potencialmente recuperáveis com esse fim da desoneração para alguns setores, ou da chamada desoneração para alguns setores, ele efetivamente não acha que vai ocorrer, porque você vai ter maior aumento de inadimplência e você vai ter mudanças de regime, certamente, como me foram relatadas ontem de um empresário que contratou 100 pessoas e botou debaixo do seu telhado para trabalhar com eles formalizados e agora ele vai provavelmente redistribuir esses funcionários e vai colocar em empresas que estão no simples, que não é afetado por esse modelo e, consequentemente, esse modelo vai gerar de novo movimentos dentro da economia, onde o empresário gasta mais tempo para se defender de movimentos que ele não consegue controlar e que vira competitividade do dia para a noite sem que você tenha o mínimo de tempo para se organizar, para cumprir contratos, inclusive contratos com o exterior, que é um negócio que o Brasil precisa e precisa muito. E vamos falar a verdade, as exportações que eram até então desoneradas ou continuam desoneradas até que entrem em vigor a MP, se for dessa forma, elas vão perder, porque o câmbio já está prejudicando as exportações violentamente. Só para vocês terem ideia, em abril a importação de vestuário cresceu 70% contra abril do ano passado, em março cresceu 50%. É muito sensível o câmbio e o mercado mundial está agradecendo enormemente a nós por perdermos um pouco mais de competitividade e a gente gera mais emprego na Ásia ao invés de gerar mais emprego no Brasil. Portanto, se alguma coisa tiver que ser feita, não pode ser feita agora, no início de retomada. Discutir, debater, criar novas formas, acho sim que foi estendido demais, o Tesouro não aguentou, mas a lógica era setores que competiam mundialmente com capacidade exportadora, altamente empregadores. Esse era um tripé básico. Em alguns setores, incentivar a verticalização da produção. Isto está sendo perdido nesse exato momento, com essa reaneração. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Pimentel, da BIT. E com a palavra... ...interativa de convocação dessa audiência e cumprimentar os demais deputados que fazem parte da comissão e todas as autoridades presentes. ...como é praxe, quando o Fernando fala, ele esgota o argumento. Portanto, a tecnologia podia nos ajudar aqui a fazer só um replay da fala dela, que estaria contemplado o que eu tinha preparado para dizer. Mas eu quis trazer aqui alguns números só para contextualizar o que é o setor calçadista. Pode passar, por favor, que aqui não está me atendendo. Que são alguns dados para os que não têm intimidade com o setor. Em 2016, nós tivemos uma produção perto de um bilhão de pares de calçados, um faturamento em fábrica de 28 bilhões. São 7,7 mil estabelecimentos que operam no setor calçadista em 11 estados da federação de forma preponderante. Empregando 200 mil pessoas, já foram 350 em poucos anos anos atrás, com exportações de 998 milhões de dólares, já foram 2 bilhões de dólares alguns anos atrás. Pode passar, por favor. As exportações brasileiras de calçados em três anos não sequenciais de 12, 13 e 2016 foram em torno de 1 bilhão de dólares, com em torno de 120 milhões de pares. Mas aqui tem esse último dado que eu coloco, é muito ilustrativo. E é o highlight que eu gostaria de colocar aqui agora. Nós iniciamos um processo de diversificação de mercados há cerca de 10 anos, através do programa Brazilian Footwear, que é resultado de um convênio com a Apex Brasil. Na ocasião, isso no ano de 2000, o Brasil exportava para cerca de 100 países compradores. E o volume das nossas exportações, o valor das nossas exportações alcançava 1,9, quase 2 bilhões de dólares por ano. No ano de 2016, esse número caiu no valor para a metade, mas nós compramos pela dificuldade de formação de preços. nós continuamos mantendo os 160 países compradores. Ou seja, cada comprador diminuiu um pouco o seu orçamento, porque o valor do nosso produto, mesmo conseguindo manter a sua preferência, não conseguia completar o orçamento. que nós estamos tratando aqui hoje, tem também um comportamento similar. Observem a queda que tem no nível de empregos na indústria de transformação do Brasil. Em 2012, nós tínhamos 8,1 milhões de empregados, funcionários trabalhando na indústria de transformação. Fechamos em 2016 com 7,2. É uma queda preocupante isso, porque o Brasil não pode se dar ao luxo, embora tenha destaque nisso no mercado internacional, de manter a sua economia com base em commodities. A indústria de transformação no Brasil é um fator preponderante e inarredável de desenvolvimento. Observem agora a participação da indústria calçadista nesse contexto. Nós, em 2012, tínhamos 4,1% de participação, caímos para 3,8%, caímos para 3,7% e agora estamos com 4% de participação. Significa o quê? Que mesmo com as dificuldades que se apresentam de competitividade, no contexto da indústria de transformação, o setor calçadista vem conseguindo crescer. Agora, complementando tudo o que o Fernando disse, com muita propriedade, eu gostaria de que registrasse isso como argumentos também do setor calçadista. Eu quero colocar de que as cadeias produtivas que nós representamos têm no Brasil uma importância estratégica. Desses setores é possível uma produção relevante, uma expansão do nível de empregos extraordinária, sem nada importar de outras partes. Todos os insumos e toda a tecnologia necessária para o desenvolvimento da indústria nesses produtos está aprendida e é disponível no país. Isso lhe dá um caráter estratégico extraordinário. Agora, não é possível competir no mercado internacional e inclusive no mercado nacional vis-à-vis os importados com o custo estrutural que tem o Brasil. Na parte interna das empresas, intramuros das empresas, o nosso produto concorre com qualquer outro produtor internacional, inclusive com os chineses, que como os senhores e a senhora sabem, tem tido um aumento relevante nos custos dos últimos anos e tem tido queda no seu volume de exportação e no volume de produção. Portanto, esses setores deveriam merecer, como mereceram na origem, um fato que foi bem referido pelo Fernando, um tratamento especial que lhe desse, através dessas medidas, como é a contribuição patronal sobre o faturamento e como é o reintegra, uma condição de poder compensar esses custos estruturais que começam com a carga tributária, passam pela legislação trabalhista e terminam pela logística e que fazem com que o nosso produto, ao sair do portão da fábrica, receba uma carga enorme de tributos que lhe impede de competir no mercado internacional. Portanto, esses argumentos nós queremos que são suficientes para que esses setores que originaram essa medida naquela época sejam mantidos no benefício até que as reformas estruturais coloquem o país num patamar de competitividade estrutural que lhe permita dar, então, o tratamento equalitário para todos os setores. Cumprimento mais uma vez a iniciativa e agradeço muito a atenção de todos. Obrigado, Heitor. Eu queria registrar a presença também da prefeita de dois irmãos, do Rio Grande do Sul, a prefeita Tânia. e passo de imediato a palavra ao senhor Maximiliano Salvadori, do MTC, M-TIC, para sua explanação. Desculpe, eu pulei aqui com a palavra ao senhor Paulo Sérgio. Já estava me adiantando aqui. Por favor. Muito bom dia a todas, a todos. Deputado Molling, parabéns pela iniciativa de chamar essa audiência pública e queria felicitá-lo também por ontem ter assumido a difícil missão de ser o relator revisor na comissão mista dessa matéria. A gente já se coloca de antemão a seu serviço para colaborar com dados e informações a respeito dos setores e do setor de TI propriamente. Eu queria fazer simplesmente uma correção no início, no cerimonial. Nós não estamos representando a Associação Brasileira de Teleserviços. A gente está representando somente o setor de TI. E eu vou falar sobre isso, porque aqui no Prisma também está a ABT e nós não representamos a ABT. Existe uma associação para esse fim. O que eu trago aqui são os dados compilados com relação ao desempenho do setor, que como os membros anteriores já relataram, o setor de TI em 2011, assim como calçados, assim como têxtil, confecções, entrou nessa medida, que foi uma medida que à época foi uma medida inovadora para esses setores pilotos. Aqui um pouco dos dados do setor, porque a gente fala TI, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia e a gente às vezes nem se apercebe o tamanho desse mercado e quantas pessoas a gente emprega. Primeiro, a gente emprega 1 milhão e 500 mil pessoas no Brasil, representamos quase 8% do PIB brasileiro. Então, são números significativos desse setor, porque é um setor maduro, robusto, competitivo e que o brasileiro tem muita habilidade e característica pessoal, inclusive, para atuar nesse setor. Por favor, a próxima. Aqui é um pouco, essa linha do tempo das medidas com relação à contribuição previdenciária na linha do tempo. Todo ano, desde 2011, nós temos medidas alterando a contribuição previdenciária. E isso não é só para o setor de TI, para todos os setores. Então, aí eu pergunto, como nós vamos atrair investimentos numa insegurança, numa imprevisibilidade diante disso? Essa medida também, quer dizer, a medida, a lei que está vigente, ela fala assim, que está vigente, ela fala assim, a empresa opta no ano-calendário, se ela quer pelo faturamento ou pela folha de pagamento. Chega no meio do ano, a medida vai entrar em vigor de A1 dos 6, muda a regra. Então, assim, qual a previsibilidade? Nós vamos atrair, a pergunta fica, vamos atrair investimento com isso? Provavelmente não. E os dados estão aí. Por favor, a próxima. Aí é um pouco o desempenho do setor de tecnologia da informação com essa medida, que foi uma medida estruturante para o setor. Como o Fernando falou, na realidade, em 2010, o setor, para se tornar competitivo, ele utilizava de modelos criativos de contratação de mão de obra, ou seja, PJ. Como a gente tem no setor duas vezes e meia o salário do trabalhador, duas vezes e meia do salário médio do setor, a gente paga bons salários, o setor, para se tornar competitivo, ele busca modelos criativos. E isso era prejudicial porque se torna uma competição injusta entre empresas que utilizam modelos diferentes. Empresas que se utilizam de modelo full CLT têm um custo e empresas que se utilizam de modelos criativos têm outro custo. Essa medida veio sanear isso, foi estruturante para o setor e os dados estão aí. Nós saímos de 2010 de 513 mil empregos naquela época e fomos para 608. Ou seja, nós formalizamos 95 mil postos de trabalho ao longo dessa medida, de 2011 a 2016. Está certo que ninguém é imune à crise. A gente caiu o ano passado em 13 mil empregos. Com relação ao faturamento bruto das empresas, porque a tese que a gente defendia à época é que se a gente tirasse o peso morto dos 20% sobre a folha, sobre a força de trabalho, nós seríamos mais competitivos. E os números estão aí. A linha azul é o faturamento bruto das empresas cresceu 12% ao ano das empresas de TI. E distribuímos renda. O salário médio do trabalhador de TI, no mesmo período, cresceu 14,3%. Ou seja, maior do que o faturamento médio das empresas. Qual que é a tese? A tese. As empresas tiraram o peso morto que elas carregavam, viraram mais competitivas, ganharam mais mercado e empregaram mais gente. Porque em TI não tem jeito. Eu, para fazer mais, eu preciso contratar mais pessoas. A mesma pessoa não consegue fazer a mesma atividade. Eu preciso de outra pessoa, mais outra pessoa. E os números estão aí. Por favor, a próxima. A próxima, por favor. Aí vem os resultados em arrecadação. E quando eu falo em arrecadação, os números têm que ser sobre a força de trabalho. Então, a questão, a barra mais azul, ela diz respeito à contribuição previdenciária do setor de tecnologia ao longo desse período. A barra mais azulzinha é o imposto de renda pessoa física. Ou seja, eu já falei aqui, como a gente contrata, o nosso salário é maior, a gente arrecada mais o imposto de renda. Então, proporcionalmente, vocês veem que o imposto de renda da pessoa física vai crescendo. E o verdinho é o fundo de garantia. Está certo? Se eu contratei mais, eu emprego mais gente com carteira assinada, eu recolho mais fundo de garantia. E aí os números estão para comprovar. Nós tivemos, em 2011, a política foi implementada. Em 2012, o setor de tecnologia da informação teve 426 milhões de déficit e depois só superávit. Em 2013, já 500 milhões de superávit e assim vai. Ou seja, ao longo do período, nós arrecadamos 4,2 bilhões para a receita. Bom, aqui são as projeções com relação à medida que está sendo proposta. Então, nós simulamos, nos três anos futuros, o que seria essa medida que está sendo proposta pelo governo para o setor de tecnologia. A gente perde 83 mil postos de trabalho. Por quê? As empresas vão voltar a ser competitivas. Elas vão buscar modelos alternativos. E em TI, diferentemente de setores produtivos que tem planta, tem fábrica, TI eu posso fazer em qualquer parte do mundo. Então, para mim, mobilizar um serviço daqui para qualquer país vizinho, ou em outra parte, ou qualquer outra geografia, é no dia seguinte. É só eu ter gente e telecomunicações lá, porque o serviço, eu consigo migrar rapidamente de um lugar para o outro. Então, se é uma questão de competitividade, o mercado brasileiro, eu esqueci de falar isso, e dependendo do câmbio, e dependendo da métrica, ele vira ali entre o quinto e terceiro mercado global de TI. Ou seja, nós somos grandes em TI. Por isso que estão todas as empresas aqui que disputam o mercado global, estão presentes no Brasil. Se estão aqui, elas estão disputando esse mercado. Agora, não quer dizer que eu realize o serviço nesse país. E esse é o risco que a gente corre. Com relação, se a gente for excepcionalizado, como foi o setor de comunicação social, o setor de transporte e o setor da construção civil, nós continuaremos gerando, no mesmo período de três anos, mais 21 mil postos de trabalho. O nosso faturamento das empresas continua crescendo e também o salário médio do trabalhador continuará crescendo. Agora, a pergunta. E a comparação de um com o outro? Então, eu chamaria a atenção da barrinha de 17, 18 e 19, as três últimas colunas lá. O azulzinho é o modelo atual. O marronzinho é o modelo proposto pelo governo. Ou seja, ao final do período, o governo, na proposta que ele está fazendo para o setor de tecnologia da informação, ele arrecadará menos 1 bilhão e 200 milhões. Então, além de desestruturar o setor, vai desempregar, vai trazer pejotização, vai voltar a níveis de 2010, o governo vai arrecadar menos. E não é só. Na desoneração da Folha, estão as empresas públicas. Serpro, Dataprev, que são organismos da fazenda. A fazenda vai ter que pagar mais para ter o serviço do cérebro e da Dataprev. As pródes estaduais, também os governos estaduais que estão na desoneração, terão que pagar mais as pródes. Vocês todos, de outros setores, porque TI é transversal para os outros setores, é meio para que vocês façam a produção de vocês, para que vocês sejam mais competitivos, terão que pagar mais, porque o custo de TI vai subir. Então, assim, a medida, eu não estou vendo aonde ela tem lógica. Precisa ser analisada, precisa ser debatida, os números estão aí. Resumidamente, a reoneração reduz o crescimento de TI, destrói empregos, que a gente não recupera. Se o serviço for para outro lugar, por questões de competitividade, esse serviço não virão mais para o Brasil. Será explorado o mercado brasileiro, será feito o mercado brasileiro, será conquistado contratos aqui e executados em outra parte do mundo. Induz a informalidade nas relações do trabalho. A gente teve uma medida, deputado, recentemente aprovada, que a gente aplaudiu, da aprovação da terceirização. A terceirização é óbvia para o setor de tecnologia da informação. É óbvia, isso é uma medida que seria uma outra medida para dar um outro salto. Vem uma medida como essa, de reoneração da folha, e tomamos uma pancada dessa. E mina o futuro. Quer dizer, todo mundo fala em economia digital, economia compartilhada, todo mundo usa nos seus aparelhos móveis, tecnologia da informação. Agora, vem de onde essa tecnologia? Vem de onde? A gente compra de quem? E a gente poderia ser provedor disso. Finalizando, eu volto mais uma, por favor. Tecnologia é impulsionador do crescimento. Como eu disse, é fundamental para que outros setores sejam competitivos. Investir em TI é investir em infraestrutura hoje. A gente considera que TI é infraestrutura para outros setores desenvolverem os seus processos. Proporciona maior competitividade e a questão da competição entre o local e as outras partes de geografia do mundo, onde os serviços poderão ser realizados. E gera emprego, como a gente mostrou, distribui renda para o trabalhador e melhora a arrecadação. Para finalizar, nós estamos, a gente fez uma coalizão, a coalizão nacional do setor de tecnologia, essas entidades apoiam essa medida nossa de inclusão de tecnologia da informação no modelo que ela está hoje, da forma que a gente está, a gente quer ficar no modelo que a gente está hoje. E é importante falar, ali em cima, citaria duas delas. A BEPTIC, que é a Associação Brasileira das Empresas Públicas e TI. As 27 federações e as empresas municipais de tecnologia da informação assinam porque não querem voltar para os 20%. E sinalizaria também o SINIPD, que é o Sindicato dos Trabalhadores que também vê essa medida como nefasta para o setor. Porque a gente formalizou os postos de trabalho, a gente distribuiu renda para o trabalhador. Então, a gente está nessa campanha. Por fim, eu queria só fazer um paralelo de duas medidas que, no nosso entendimento, o Brasil, e a gente se orgulha muito disso, foram estruturantes e que deram saltos e que nos orgulham das empresas e dos setores. Um já foi citado aqui, que é o agronegócio. O agronegócio foi pensado há 40 anos atrás para a gente ser competitivo e ser líder mundial em laranja, em soja e em café, que hoje nós somos. Mas o que é há 40 anos? Foi criada a Embrapa. Se estruturou um setor de pesquisa. Em Poupeia tem um setor que pensa a agricultura de precisão. Enfim, foi estruturante esse setor e hoje a gente é líder. A política dá certo, mas ela tem que ter continuidade, ela tem que ser perene. E a outra questão, que também vai fazer um paralelo de acerto na política, é a questão da Embraer. Todo mundo se orgulha da Embraer. Quando a gente voa pelo mundo em aviões da Embraer, é um orgulho para nós. Mas o que fez? Um centro de pesquisa estruturado, investimento, apoio a essa empresa. E hoje fica ali, terceira, quarta companhia mundial de aviação. Então, assim, são políticas como essa que a gente acredita. E não aquele cenário que a cada ano muda a política. E não dá. A gente não consegue ter previsão, não consegue ter uma estrutura que a gente enxergue no médio e no longo prazo. Por fim, e para finalizar, deputado, tem uma questão aqui. O senhor sabe qual que é o segundo setor que mais contrata TI no Brasil? O primeiro é banco. O segundo setor. Governo. Está certo? Esse custo aqui, o governo vai pagar mais. Então, assim, ele está imaginando que ele vai arrecadar mais? Não, ele vai custar mais para ele. Porque é tudo 8666, eu peço revisão de contrato. Por causa de uma medida do governo. Então, assim, é essa lógica que a gente quer debater. Termino aqui minha fala. Agradeço. Nos colocamos à disposição. A gente está com esses dados totalmente abertos. Os números fundamentados aqui, eles estão sendo compartilhados nessa casa e no Senado. e, novamente, queria felicita-lo pelo debate proporcionado hoje e também pelo trabalho que você vai ter na comissão mista. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Sérgio. Eu queria registrar a presença também do prefeito de Campo Bom, Rio Grande do Sul, Luciano Orsi. Obrigado pela presença. Dizer que ontem foi instalada a comissão especial que vai tratar da medida provisória 774, onde ficou o presidente Pedro Vilela, PSDB de Alagoas, e o relator, senador Ayrton Sandoval, PMDB de São Paulo. E eu fiquei como relator revisor nesta medida provisória. Registramos a presença do Haroldo Ferreira, que é do Sindicato dos Calçados da Bahia. O Macir Bergo de Souza, que é da Associação das Indústrias e Curtumes do Rio Grande do Sul, Aixul. O doutor Eduardo Galvão, que é a gerente executiva das Relações Governamentais da Abimac. O Eduardo Lopes, que é do Sindicato do Paraná. O senhor Maurílio Pereira, que é da Confederação dos Trabalhadores na Indústria do Ramo Químico. Assim como também o José Carlos de Paula, que é do setor químico também. Também o Sindicato das Indústrias de Calçados de Três Coroas, o senhor Juliano Mapelli. Assim como o Sindicato de São João Batista, Marcelo Leite. Eu ia aqui o brigadão também. Obrigado pelo Sindicato de Franca, São Paulo, que sempre está lutando pela causa. E passamos agora a palavra ao senhor Maximiliano Salvador e Martinhão. Por favor, 12 minutos. Obrigado, deputado Renato Mollen. Em nome do nosso ministério, do nosso ministro, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui para falar desse tema. Dizer que é muito oportuno o senhor trazer essa discussão, e mais do que isso, trazer a discussão qualificada com representantes de diversas associações e também dos diversos ministérios aqui presentes. Dizer que, do ponto de vista de ciência e tecnologia, a gente está avaliando o impacto, analisando o impacto da medida provisória no ecossistema de ciência e tecnologia, mas no ecossistema de tecnologia de informação, nós temos sido procurados, de maneira muito reiterada pelo setor, como foi apresentado agora pelo Sérgio, das preocupações que o setor tem com essa medida provisória e com o impacto que isso pode trazer. Eu creio que o Sérgio já demonstrou uma série de elementos que foram apresentados aqui. Eu vou colocar uma posição do nosso ministério, de que todos os setores devem contribuir para o esforço de equilibrar as contas públicas, fazer o ajuste fiscal. Não obstante, nós consideramos que é necessário que haja uma análise dos impactos, de acordo com os setores que estão sendo, enfim, abarcados por essa medida provisória. Então, eu acho que merece ter uma análise, um ajuste fino desse processo durante a tramitação. E eu acho que o nosso companheiro da Fazenda poderá falar mais sobre isso, como a Fazenda está considerando fazer isso. Um aspecto que a gente considera, e já foi mencionado pelo Sérgio, ao longo dos últimos cinco anos, praticamente todo ano nós tivemos alguma medida sendo praticada em torno da contribuição patronal à Previdência. Praticamente nos últimos cinco anos, todo ano a gente teve. E isso certamente não é a melhor prática a ser considerada. Então, um aspecto que merece uma consideração é realmente, nesse processo de discussão e de que todos os setores vão ter que ser chamados para fazer uma contribuição ao ajuste fiscal, eu acho que merece também uma discussão sobre a perenidade desse processo. Não pode a gente ficar reiterando a cada um ano, trazendo uma medida nova, etc. Então, eu vejo de maneira positiva que a Fazenda tenha trazido isso para a discussão, porque permitirá, certamente, a gente criar um marco legal para essa contribuição que seja mais perene e que a gente não fique a cada ano com uma medida que certamente isso tem impacto no investimento, isso tem impacto na exportação, como diversas entidades já falaram aqui. E sempre lembrar que um dos princípios da política tributária, do Código Tributário Nacional, é você pensar em capacidade contributiva, pensar em seletividade, que são coisas que já existem de muito tempo. Então, por isso que precisa para todos os setores fazer uma análise pormenorizada dos impactos que isso for lhe trazer e cientes de que os setores terão que ser chamados para fazer uma contribuição nesse processo de ajuste fiscal. O setor de tecnologia de informação esteve lá no Ministério conversando com a gente, falando dos impactos que isso tem na geração de empregos, como já foi mencionado, falando do impacto que isso tem no crescimento do setor. Então, a gente passou, nos últimos tempos, uma fase em que houve a geração de empregos, em que houve o crescimento do setor de tecnologia de informação, e também o aumento da remuneração paga para os funcionários que trabalham no setor, e o setor está preocupado com o impacto que isso vai trazer para o futuro do setor. Como eu falei do aspecto da seletividade tributária, no setor de TI, nós temos uma particularidade, nós temos pequenas empresas e nós temos grandes empresas. E a mão de obra, conforme é uma pequena ou uma grande empresa, ela varia. Então, numa pequena empresa de TI, a mão de obra é 80% do custo da empresa. Enquanto que, numa grande empresa, esse percentual varia entre 40% a 60%. Então, a medida, no momento em que você fala que é direto, na contribuição direta na mão de obra, você pode impactar, principalmente, as pequenas empresas do setor, de maneira bastante severa. E isso deve ser só pesado. E, principalmente, num setor que tem grande tendência à concentração. O setor de TI tem uma grande tendência à concentração, porque é um setor que não existe barreiras geográficas ao setor de TI. O setor de TI pode ser o serviço de TI, uma plataforma, qualquer dessas grandes plataformas de TI que existem no mundo, falamos de Uber, falamos de Facebook, falamos de Alibaba, falamos de Airbnb, todas essas plataformas são plataformas que são prestadas a partir do exterior para o Brasil. Então, é um setor que, se você não olhar com cuidado, os serviços são realmente prestados a partir de fora para o Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa medida, porque pode tornar não competitivo o setor. Então, precisa fazer um ajuste nisso. Como também já foi falado aqui, e é uma opinião nossa, de que você pensar numa contribuição por meio de vinculação à receita, e não à quantidade de funcionários, pode ser uma medida que é mais justa do ponto de vista concorrencial das empresas, e também distorce menos o mercado, como mencionei, as pequenas e as grandes empresas. E permite para as empresas brasileiras, versus as empresas internacionais, uma maior competitividade. Em termos de mundo, o setor de TI da América Latina, embora o Brasil seja entre o quarto e sexto mercado mundial de TICs no mundo, o Brasil participa muito pouco desse mercado global. Uma das medidas que eu me propus na Secretaria de Política Informática, quando assumi, foi promover a internacionalização dos serviços de TI do Brasil. Estimular a internacionalização dos serviços de TI no Brasil. E, para isso, a gente tem que tornar esse serviço competitivo. Pois bem, hoje, embora nós sejamos o quarto ou sexto mercado do mundo, a nossa região, a América Latina, responde apenas por 8% do mercado global de tecnologia de informação e comunicação no mundo. E isso vem caindo. Isso nos preocupa, que a gente tem que tomar cuidado. E é um mercado que representa no mundo 3,4 trilhões de dólares. E o Brasil, certamente, teria capacidade humana e potencial econômico para fazer parte significativa desse mercado. Um outro aspecto que nós temos considerado dentro do Ministério, o Ministério vem trabalhando muito forte numa agenda para criar a estratégia brasileira para a economia digital. porque há uma relação direta entre o fluxo de dados e o crescimento econômico. Nos últimos 10 anos, o fluxo de dados cresceu 45 vezes, o fluxo de dados. E esse fluxo de dados ao ano, para os países que conseguiram captar a riqueza decorrente desse fluxo de dados, o fluxo de dados permitiu aumento do PIB global de até 3% ao ano. Então, existe uma relação direta entre o crescimento do fluxo de dados e o crescimento do PIB. E a gente, no Ministério, vem trabalhando para estabelecer uma estratégia brasileira para essa economia digital, para poder capturar essa riqueza para o Brasil. Nos últimos anos, o setor de TI, graças a, em parte, a essas medidas que foram apresentadas, o setor de TI no Brasil, de 2010 a 2015, cresceu 12% ao ano. Enquanto o crescimento mundial foi da ordem de 5%. E lembrando que o setor de tecnologia de informação e comunicação é um setor transversal. Ele impacta o setor têxtil, como foi mencionado, o setor de calçadiça, como foi mencionado, o setor de agricultura, enfim, é um setor transversal. Hoje não existe setor econômico no país que consiga ser competitivo se não utilizar bem as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. E aí, diante de tudo isso, é que nós consideramos que é importante, nesse processo, que os setores sejam analisados conforme seus impactos, porque certamente existem impactos a serem avaliados, em particular aqui a nossa preocupação com o setor de tecnologia de informação e comunicação. Então, concluindo a minha fala, nós somos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, nós estamos em conversas com o Ministério da Fazenda, para que haja realmente uma avaliação do impacto da reoneração, em particular, como mencionei, no setor de tecnologia de informação e comunicação, mas também na ciência e tecnologia. Nós temos preocupação de que essa reoneração possa impactar na inovação e na pesquisa e desenvolvimento. Os empregos na tecnologia de informação e comunicação são empregos que geram bastante produtividade ao país, geram renda ao país, normalmente é um setor que tem um salário que paga mais do que outros setores. A reoneração pode significar uma mensagem contraditória no momento em que o país está estabelecendo uma estratégia digital e pode significar aí um hiato do Brasil frente a outros países que estão progredindo de maneira muito rápida em relação à estratégia digital, estratégia para a economia digital. Então, basicamente, essas mensagens que nós temos, uma mensagem de que consideramos que é importante que todos os setores sejam chamados a contribuir para o ajuste fiscal, mas que haja, sim, um diálogo de todos os setores com a fazenda, para que a gente possa estabelecer uma medida que seja seletiva à medida do poder contributivo e de uma estratégia para o país. Basicamente, é essa a nossa mensagem, deputado. Agradeço novamente, em nome do Ministério, a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública, muito importante para o desenvolvimento de todos esses setores. Também a presença da prefeita de Sapiranga, a minha esposa, Corinha, assim como também uma comitiva de prefeitos que estão aqui fazendo, participando da 20ª marcha dos prefeitos, o vereador Adriano de Oliveira, está presente aqui o vereador Vilmar Rocha, o vereador Cezino, o vereador Dula, o vereador Leonardo Braga, vereador Valmir Begoraro, muito obrigado pelas suas presenças, assim como também a Ariane, que acompanha a prefeita, e assim a Maria Helena Engelmann, que acompanha também a prefeita de Dois Irmãos. Também registrar a presença do presidente do Sindicato de Calçados de Nova Serrana, Pedro Gomes, igualmente o presidente do Sindicato de Birigui, São Paulo, Antenor Marques, e o empresário da Calçados Picadilly, o senhor Tibúrcio Grins, de Igrejinha, muito obrigado pela sua presença aqui também. E, de imediato, passamos a palavra ao senhor Claudemir Rodrigues Malaquias, do Ministério da Fazenda, da Receita Federal. Muito bom dia, deputado Renato Moulin, presidente dessa audiência. Muito bom dia a todos os demais colegas da mesa, bom dia aos demais parlamentares, demais presentes, representantes do setor produtivo. É uma satisfação estarmos aqui. E vamos iniciar aqui com a apresentação que nós trouxemos, pode voltar um pouquinho, para demonstrar um pouco do aspecto do benefício da desoneração da Folha, como assim foi concebido, retrocedermos no tempo com relação a alguns números, e fazer uma avaliação, não da política pública em si, mas da forma como está se dando o seu financiamento, e os seus respectivos impactos. A avaliação e o posicionamento da Receita Federal e do Ministério da Fazenda é uma avaliação técnica com relação ao aspecto quantitativo e não qualitativo da política pública, que está por trás da geração de emprego, por trás do incentivo ao setorial e tentativa de alavancagem da atividade econômica entre aqueles setores que foram contemplados. A nossa avaliação é meramente quantitativa sobre esse aspecto. Isso é importante frisar logo no início, porque nós da área técnica, a gente produz todos os relatórios, todas as informações que embasam as decisões. Mas nós não capitaneamos as decisões. Isso é importante. Bom, vamos falar então da nova contribuição que foi criada, e que nós estamos chamando de contribuição previdenciária, sobre a receita bruta. Mas antes, é importante a gente traçarmos um histórico da contribuição previdenciária, porque vejam que a única fonte dessa política pública, para a maioria dos setores que estão aqui representados, é recurso da Previdência. Isso faz uma diferença muito grande. Nós podemos ter políticas públicas financiadas sob diversas formas, mas quando nós temos uma política pública financiada com recursos da Previdência, nós temos que ter um outro olhar, um outro foco, dentro da análise dos elementos que definem a política. Se nós formos comparar aqui a arrecadação previdenciária, desde o ano de 2007 até 2016, nós vamos ver que no quadrinho em 2012, começou um descompasso entre o crescimento da massa salarial e a arrecadação previdenciária. Isso culminou com o ingresso do maior número de setores dentro do benefício da desoneração da folha. Em 2016, essa variação se altera. Em 2012, enquanto a arrecadação do setor, em relação ao ano anterior, subiu 11,32% em termos nominais, a massa salarial subiu 13,38%, ou seja, dois pontos percentuais acima. Isso significa que a gente estava muito próximo do pleno emprego. Ou seja, esse benefício foi concedido no momento em que nós tínhamos um pleno emprego. Ou seja, não foi a carência de empregos que determinou, que foi determinante para a concessão do benefício. Foram outras razões cambiais no início, que depois a gente explicou que foram modificando ao longo do tempo. Em 2016, com a primeira fase da reoneração, em que foram alteradas as alíquotas e os percentuais dos setores, e o regime se tornou opcional, a variação da arrecadação em relação ao ano anterior foi positiva em 4,9%. E a arrecadação da massa foi inferior. Isso já mostrando o impacto da reoneração naquele período em 2015, cujos efeitos foram em 2016. Mas, pois bem, se a gente olhar para o modelo que foi desenhado, e muito aqui dos senhores colocaram, principalmente os representantes do setor, colocou de uma maneira bem enfática, o momento em que foi concebida a medida, ela teve uma motivação. E essa motivação foi sendo alterada ao longo do tempo, e a própria medida foi desvirtuada. Então, a motivação principal foi uma inspiração de uma medida que foi adotada na Europa, na crise de 2008, 2009, e essa medida, temporária na Europa, aqui foi permanente, temporária na Europa, tinha o objetivo de garantir e assegurar os postos de trabalho que estavam sendo perdidos. Ela foi inspirada lá. Mas lá também, a inspiração foi com base em uma neutralidade, que é aqui, essa conversa sobre neutralidade, neutralidade tributária, foi concebida, mas não foi muito assegurada isso pela norma. Isso não teve um mecanismo que pudesse garantir isso. Lá na Europa, o que eles fizeram? Uma continha, dizendo o seguinte, olha, o que eu vou desonerar aqui, eu vou alavancar atividade de tal forma que eu vou recuperar da outra ponta. Certo? Essa foi a conta que foi feita, essa foi a discussão que foi feita no início dessa medida. Então, originalmente, a concepção dela, ela tinha no plano teórico, assim, tudo para dar certo. Ou seja, a concepção da política pública e a sua fonte de financiamento, com base em recursos da Previdência, faria sentido. Até porque, a priori, a análise e a conclusão que se fazia era de que não haveria perda tributária. Por quê? A alavancagem da atividade ia garantir um incremento na receita. Mas aqui no Brasil não foi o que aconteceu. O custo-benefício ficou excessivamente alto. Por quê? Nós passamos a ter uma perda de arrecadação, significativa, no momento em que eu tinha mais pessoas empregadas, mais postos de trabalho. A demanda agregada estava intensa ainda. Então, estava uma medida totalmente ao contrário da realidade econômica que nós estávamos vivendo, sobretudo no plano de emprego. Os setores beneficiados passaram a pagar sobre o faturamento, em média, metade do que eles vinham pagando. Diferente também do que aconteceu na Europa. Lá, a desoneração, além de ser temporária, ela não foi na mesma proporção que a nossa aqui. Então, se nós compararmos os pagamentos que ocorriam antes da desoneração em relação aos setores, e depois, a contribuição caiu pela metade. Ou seja, foi para lá de um incentivo e a gente viu que no início já saiu descalibrado. A desoneração no Brasil, como eu disse, ela ocorreu no momento em que nós estávamos muito próximos do pleno emprego. Isso significa que os ganhos marginais foram muito reduzidos. Então, a gente tinha pouca possibilidade de ampliar a arrecadação, ampliar a atividade econômica, porque nós já estávamos no pleno emprego da nossa atividade. E isso limitou os ganhos de preços e limitou também a competitividade. De certa forma, ela se autoneutralizou. Além dessas distinções conceituais e do ambiente que foi adotada, a desoneração no Brasil, como eu disse, ela foi se estendendo para diversos setores. Então, originalmente, nós tínhamos quatro setores, alguns deles estão aqui na mesa, quatro setores, e depois nós chegamos a 56 setores. Podemos para frente. Não vamos cansá-los com esse rol de setores, porque vocês conhecem muito bem. Mas, assim, dos quatro setores, nós tivemos lá no artigo 7º da Lei nº 12.546, no artigo 8º, todos esses setores que passaram a ser contemplados. Mais que isso, nós tivemos produtos contemplados. Então, isso introduziu até, podemos passar, um grau de complexidade muito grande à sistemática. Bom, a desoneração da folha antes. Então, nós começamos lá com a MP 1540, essas barras azuis representam o volume da renúncia que nós calculamos, e a linha amarela representa a quantitativa de contribuintes que iam ingressando na sistemática. Podemos passar. O comportamento da massa salarial versus a arrecadação. Como eu disse lá naquele gráfico anterior, houve uma discrepância. Aqui é só uma representação para nós visualizarmos que, desde 2011, nós produzimos um descompasso entre a arrecadação e a massa salarial. Ou seja, isso foi, assim, isso demonstra como o que? O financiamento, a fonte de financiamento da política pública afetou o sistema previdenciário. Ou seja, você não pode ter esse movimento no gráfico, que é essa linha azul, que é a linha da arrecadação, nunca inferior à variação da massa. Ou seja, nós passamos a ter uma variação de massa superior à variação da arrecadação. Previdenciária. E a gente sabe que a previdenciária tem destino. Eu já contratei a despesa. Lá na frente, eu vou ter que pagar. Então, acho que a grande crítica que se faz é com relação à escolha da fonte do financiamento da política pública e não a política pública em si. Vamos seguir. Aqui, nós tivemos a primeira fase do ajuste que iniciou em 2015. Como eu disse para vocês, dentro da área técnica ficou muito claro que esse movimento que começou em 2015, de reoneração da folha não foi completado em 2015 por conta de ajuste na tramitação da medida e teve agora um novo movimento. Em 2015, nós tivemos a elevação das alíquotas e, como o projeto foi encaminhado, nós passaríamos a continuar a ter ainda duas alíquotas, 2,5% e 4,5% e o sistema se tornaria opcional. Porque uma das deficiências da concepção da medida foi tornar a sistemática obrigatória. Então, aquelas empresas que exerciam determinada atividade que estava contemplada ou no artigo 7 ou no artigo 8, obrigatoriamente, elas teriam que estar no sistema, ainda que estivessem pagando muito mais do que se continuasse pagando 20% sobre a sua folha de salários. Então, em 2015, esse primeiro movimento de ajuste tornou o sistema facultativo e o projeto encaminhado contemplava apenas duas alíquotas. No entanto, o projeto aprovado foi diferente e aí nós tivemos diversas alíquotas e aí começamos a quebrar todo o sistema e passamos a introduzir uma complexidade ainda maior. Então, nós tivemos alíquotas de 4,5%, de 3%, 2%, 2,5%, 1,5%, 1% e 2%. Então, isso foi uma degradação do sistema. Vocês não sabem, o custo administrativo que isso provoca, não só para quem está na administração tributária, como para o próprio contribuinte, porque muitos dos contribuintes podem ter atividades ligadas dentro de um setor e outro, sobretudo com relação aos produtos. Quando você pega uma empresa que tem um produto que está na lista, exerce uma atividade e tem exerce uma outra atividade que não foi contemplada, ela recolhe de três formas a contribuição previdenciária. Isso é uma coisa assim, absurda. Podemos seguir? Bom, depois do movimento de 2015, o que aconteceu com aquele mesmo gráfico? Talvez não dê para enxergar, mas até aqui, o meio da tela, mais ou menos, nós temos aquele movimento de ascensão e crescimento da desoneração que foi até 2014, quando em agosto, entre agosto e outubro, ela foi tornada definitiva. Então, nós tivemos uma ascensão. E depois, em seguida, nós tivemos aí uma queda, com a lei 13.161, que ajustou a medida, nós tivemos aí uma queda no valor da renúncia. Esse é o movimento que foi provocado. É só para vocês terem uma ideia, nós saímos de 2014, de 2015, de uma renúncia equivalente a 25 bilhões para uma renúncia em 2016 de 14 milhões. Eu trabalho no Centro de Estudos da Receita e o Centro de Estudos é responsável por fazer essa apuração e fornecer o dado ao Tesouro Nacional que efetua a complementação do recurso para a Previdência. Então, aquela neutralidade tributária que a gente ia conseguir com o alavancar da atividade, ela não ocorreu e a compensação veio via Tesouro. Essa compensação ela é feita a partir de um cálculo que nós fazemos que está demonstrado aqui exemplificadamente em relação ao ano de 2016. E nesse cálculo ali a gente parte de uma contribuição previdenciária teórica, ou seja, nós identificamos todos os contribuintes que estão na sistemática, identificamos a sua folha de pagamentos e verificamos quanto que ele pagaria se estivesse com 20%. E aí, a gente totaliza todos esses contribuintes em cada mês e chegamos ali a contribuição teórica no valor de 50 bilhões de reais. O quanto que foi aí é deduzido o quanto que foi recolhido por DARF GPS, nós deduzimos ali e foi um recolhimento total de 36 bilhões. A diferença é completa pelo Tesouro. Então, quando a gente pronuncia ou anuncia que nós tivemos uma renúncia de 14 bilhões, essa renúncia é calculada a contribuinte e a contribuinte, folha a folha, mês a mês, representando a diferença entre o que deveria ser cobrado antes e o que efetivamente foi cobrado com base no faturamento. Podemos seguir. não, não, não está. Não, não entra. Eu tenho aqui, já pedi aqui, já está, já aqui. O Fernando está comentando a relação ao adicional de 1% que nessa medida 774 está sendo revertido, ou seja, nós estamos perdendo aí. Em 2017, a previsão, a projeção que nós fizemos, os números que nos passaram aqui, de 1,34 bi. Para 2018, 2,54 bilhões. Representa essa contribuição que nós recolhemos e que não vamos recolher mais. Mas essa conta não, a COFINS não, aqui a gente está falando da contribuição previdenciária, mas não é somado. Fazendo aqui uma nova representação do quanto que a desoneração da folha representa em relação ao total da desoneração. E aqui esses números podem ser lidos de duas formas. Vocês podem dizer assim, poxa vida, mas em 2012, quando a medida estava sendo concebida, era menos de 1%, 0,88. Em 2015, que foi o auge da renúncia, a renúncia toda, 25 bilhões, representou 6,25%. Mas isso é muito pouco da arrecadação da Previdência. É por ser muito pouco é que a forma de financiamento dessa política está sendo criticada. Ou seja, é uma medida extremamente vertical, ela não é horizontal. E por que que não deu aquele esperado efeito na atividade econômica e na geração de empregos? Justamente por isso, porque ela é muito focada, ela tem um fecho, ela atinge um determinado setor. Então, outros setores também queriam estar aqui discutindo isso e queriam ter também essa desoneração. Então, sobre o ponto de vista técnico, sobre o ponto de vista técnico, essa medida que não é horizontal, ela é ineficiente, ela perde eficiência. É por isso que, então, a gente iniciou esse processo e em 2016, já em vigor com a Lei 13.161, nós já tivemos uma redução na proporção da renúncia em relação à arrecadação. Na sequência, aqui a gente traz para vocês os números estimados de recuperação e de impacto do que ficou nos setores. Então, aqui nós temos esse número que foi divulgado, 4,75 bilhões, que é a possibilidade de redução de renúncia. Eu ouvi aqui, e com muita propriedade, e a observação técnica precisa ser feita, esse número aqui não vai se realizar, vocês não vão recuperar. como que funcionam as nossas projeções? Nós trabalhamos com parâmetros e os nossos parâmetros, que são construídos no âmbito da Secretaria de Política Econômica, são parâmetros que estão dentro de um modelo e que tem diversos indicadores macroeconômicos que ponderam os efeitos econômicos e nos fornecem diversos índices sobre esses índices que nós fazemos as nossas projeções. É claro que o cenário em que foi feita a calculada essa medida foram os parâmetros do início do ano. Se nós rodarmos, nós rodamos esses parâmetros quase que semanalmente. Se nós rodarmos uma nova projeção, teremos uma nova realidade. Agora, de manhã, a gente já está recebendo notícias que nós tivemos já um comportamento em relação ao câmbio que já está mudando e podemos ter outros comportamentos macroeconômicos que poderão interferir nesse número. Então, é provavelmente que isso reflita nesse número que foi projetado diante de um cenário. Outro aspecto importante em relação às nossas projeções, porque muitas vezes os números da receita, muita gente fala assim, não, mas os números da receita sempre são pró-contribuinte, sempre são pró-fazenda, as renúncias são sempre exageradas, são sempre... O que é importante? Segundo as regras da lei de responsabilidade fiscal, a nossa a nossa forma de calcular a renúncia está restrita ao impacto orçamentário. E esse impacto orçamentário, ele é resultante de uma comparação que é feita entre o modelo de referência e a medida que está sendo substituída. Só isso. Então, se eu tenho um modelo de referência que determina que a cobrança do tributo seja nesse patamar, ainda que por outras razões a arrecadação efetiva esteja mais abaixo, o meu patamar de referência tem que ser o modelo tributário vigente. Então, por isso que às vezes a gente pode ter duvidado o número e falar, mas a realidade não é essa. Não. É que nós partimos dessas premissas seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Podemos seguir? Bom, depois desse segundo movimento, da segunda fase do ajuste, nós ficamos lá com 4,5% com um setor, setor de construção civil e obras de infraestrutura com 2% desses dois setores, aqui com 1,5% a empresa de comunicação e depois as empresas, as construtoras que continuam dentro da mesma sistemática. Obras em andamento continuam na líquida anterior. Só para não se alongar e a gente já encerrar. Então, a chamada de exoneração da folha ela foi concebida dentro de um determinado contexto econômico, tributário e fiscal. é um determinado contexto totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje, cujas características principais não se mantiveram. Então, por si só, não a política pública tem que ser revista. O que tem que ser revista é a fonte de financiamento dela. Até porque, eu acredito que dentro da área específica que trata de políticas de desenvolvimento industrial, não vai ser difícil encontrar uma outra alternativa que, por exemplo, no seu setor, 30 reais para o funcionário é um custo muito baixo. Mas só que tributariamente ele é mais alto. Então, no geral, na forma como está a medida, tributariamente ele está pesando muito. Então, isso mudou. Então, acho que isso vai ter que ser alterado. Em 2015, nós iniciamos, então, o processo de reversão do benefício pela majoração dos percentuais e ingresso opcional no regime. E foram reduzidos de 80 mil contribuintes para pouco mais de 40 mil contribuintes. Isso só em 2015. E a renúncia de 25,2 bilhões para 14,5 bilhões de reais. Vocês vão falar assim, na época, a gente anunciou que o ganho seria em torno de 12 bilhões. Efetivamente, o ganho foi de 10. Por que isso? Por que houve essa diferença? Justamente porque nós estamos em uma trajetória descendente do nível de emprego. Com o crescimento da taxa de desemprego, nós temos menos massa salarial. E, consequentemente, a redução da massa reduziu não só a arrecadação previdenciária, como também reduziu o impacto da medida, porque eles andam juntos, apesar dos sinais trocados, eles andam juntos. Então, nós havíamos divulgado um número em torno de 12 bi, como o ganho, isso em 2015, e o ganho efetivo, em 2016, foi quando entrou em vigência a medida, foi na ordem de 10 bilhões. Em 2017, com a MB, o novo ajuste com a redução da renúncia é estimado em 4,75 bilhões, isso porque considera cinco meses com a vigência da medida a partir do mês de julho e recolhimentos a partir de agosto até o final do ano. E, em 2018, essa redução está estimada em torno de 12,5 bilhões, é claro, considerando os parâmetros de hoje. Senhores, eram essas as considerações que a gente gostaria de fazer, enfocando especificamente a trajetória de como foi concebida a medida e fazendo essa ressalva de que a nossa avaliação é puramente técnica em relação à forma de financiamento da política pública e não quanto à política pública que foi instituída. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores que estão aqui na mesa. Obrigado, senhor Claudemir Rodrigues, pela sua exposição. Registramos também a presença do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçadas de Nova Serrana, Síndio Nova, Presidente Pedro Gomes e o Vice-Presidente Júnior. Obrigado pela presença. Passamos de imediato a palavra à senhora Andréia Maceira do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Por favor. Bom dia a todos. Represento aqui o ministro Marcos Pereira. Em nome dele, saúdo os membros da mesa, os demais presentes e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar das discussões dessa casa. Como já foi colocado pelo representante do MCTIC, também pelo representante do Ministério da Fazenda, o tema é extremamente oportuno. Trata-se da gente repensar nossas políticas de desenvolvimento produtivo. Nós estamos num momento de queda da atividade industrial, alguns sinais de recuperação nos meses recentes, mais queda da atividade industrial, aumento do desemprego. O Brasil nunca tinha atingido dois dígitos na taxa de desemprego. Nós o atingimos infelizmente. E agora tem um novo cenário que se desenha que as nossas políticas industriais ou políticas de desenvolvimento produtivo, elas têm que levar em consideração muito o cenário internacional. Eu me refiro aqui não exatamente a economia mundial, claro que ela também, mas provavelmente é de conhecimento de todos. Nós temos agora um painel da Organização Mundial de Comércio, aberto pela União Europeia, ao qual se uniu o Japão, e que questiona praticamente todos os nossos instrumentos de política de desenvolvimento produtivo. Então, sempre na construção de uma política pública voltada a esse desenvolvimento, é muito importante que o instrumento utilizado seja adequado ao objetivo ao qual se propõe e também leve em consideração todas essas questões internacionais que agora foram colocadas no âmbito da Organização Mundial de Comércio. Repetindo um pouco a fala do representante do Ministério da Fazenda, é bom ter em mente o histórico de como a desoneração da Folha surgiu. Então, na verdade, ela surgiu como uma medida anticíclica do Plano Brasil Maior, cuja finalidade era sustentar o crescimento econômico inclusivo no contexto econômico adverso e sair da crise internacional em melhor posição do que entrou. Ora, uma medida de caráter anticíclica, então, certamente se espera um prazo de validade. Além disso, na exposição de motivos da MP 540 de 2011, ao lado desse objetivo de intervenção anticíclica do governo, surge a preocupação com a formalização do emprego e o aumento da produtividade dos setores escolhidos. E por esse motivo foram escolhidos inicialmente os setores intensivos em mão de obra, couro, calçazes, confecções e a parte tecnologia da informação e comunicação, TI e TIC. Mas, como já foi colocado aqui, talvez o grande problema tenha sido a inclusão de diversos outros setores sem um critério técnico ou sem uma justificativa. além disso, o que foi incluído na medida de exoneração não foi a atividade econômica, mas sim o produto. Então, em algum momento se incluiu o produto olhando para a KINAI, em outro momento se passou a olhar e se incluiu o produto olhando para a NCM. Então, assim, essa ampliação de setores e essa, eu diria, falta de cuidado com os critérios técnicos na seleção de setores, trazem hoje uma dificuldade para avaliar o resultado econômico por setor. Ou seja, como essa medida impactou e como o Pimentel colocou, como ajudou ou não na performance e no desempenho dos setores. Quando dá medida, a medida foi, eu diria assim, desenhada e sua implementação acompanhada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e se criou ali a Comissão Tripartite, justamente para acompanhar e avaliar a implementação dessa política. E ali foram produzidos diversos estudos com as mais diferentes metodologias. E os resultados não foram muito satisfatórios. Na verdade, como a medida provisória trouxe essa preocupação com a formação do emprego, com a geração de emprego, as avaliações tenderam muito a se concentrar nisso. Quanto de emprego foi gerado com a medida? E os resultados, infelizmente, não são muito bons, não se chega a 1% da geração de emprego para os diferentes setores avaliados nas diferentes metodologias dos estudos. Então, aqui isso traz um problema, como colocou o representante da Fazenda também, a política, ela imitou um pouco o modelo europeu. E, na verdade, a semelhança do modelo europeu, quando você transfere essa base de cálculo para faturamento, ou seja, para receita de vendas, se tem, poderia dizer, um efeito como uma desvalorização cambial. Então, o que se esperaria também? Algum efeito sobre a competitividade das empresas. E não há estudos que medem o quanto isso representou de aumento de competitividade. Houve aumento de market share, então, alguns setores levantaram os dados, olha, os meus empregos foram mantidos, eu tive um crescimento no número de empregados, mas e o resultado em termos de competitividade? Houve um aumento de market share? É claro que, se tem em mente que é muito difícil você isolar o efeito da medida de exoneração da folha de outras medidas que foram aplicadas e desenhadas pelo governo, inclusive no mesmo período, além dos fatores econômicos nacionais e internacionais. isso dificulta ainda mais uma análise do impacto na performance dos diferentes setores. E para nós, do Ministério, seria muito importante entender exatamente como a medida impactou cada um dos setores. Uma outra questão que se coloca e que para nós é preocupante seria o fato justamente como o Malakias colocou. Ela se aplica a produtos e não a atividade econômica. Então, por exemplo, está bem colocado numa nota do Ministério da Fazenda. O machado é desonerado, mas a tesoura não o é. Então, a gente imagina, nenhum dos setores mencionou isso, talvez não se aplique exatamente ao setor de TI, mas isso gera certamente um custo administrativo. Deve ter havido um custo de transação relativamente alto para as empresas, de alguns setores se adequarem a isso, e justamente com alguma repercussão sobre a auditoria fiscal das empresas. Então, essa é uma informação que o MEDIC não tem. Qual foi o custo administrativo e o custo de transação que as empresas sofreram para se adequar a essa medida? E é o que parece, tendo a crer, que isso vai um pouco justamente na contramão das demandas do próprio setor, quando sempre pedem simplificação tributária, e facilitação do ambiente, melhoria do ambiente de negócios para a atração de investimentos, etc. Então, isso é uma informação importante para nós. Bom, é claro que o MEDIC considera, entendo, acho que todos os membros do governo, que sim, a política pública é válida. Estamos no momento de repensar os nossos instrumentos ao desenvolvimento produtivo nacional. Medidas que reduzam o custo da mão de obra, sobretudo nos setores intensivos e mão de obra, elas, de fato, elas são importantes para favorecer o ambiente de negócios, trazer competitividade para as empresas brasileiras, mas talvez essa política pública ela precise de uma readequação. Enfim, é preciso que a gente estude outras alternativas, talvez, ainda que sejam de melhoria desse instrumento, dessa política pública, que certamente a Fazenda é muito parceira e a gente pode desenhar, a gente gostaria de ouvir propostas, desenhar essas medidas, amadurecer, estudá-las e no momento oportuno levar para o Ministério da Fazenda para uma discussão. Então, apesar da preocupação do Ministério da Fazenda com justamente a questão fiscal, que claro, ela é válida, ela é importante para o país, mas eu não vejo que o Ministério da Fazenda se recuse, e foi a fala do Malakia, nós apoiamos a política pública, então não vejo que ele se recuse a discutir políticas ou instrumentos que afetem positivamente a competitividade da indústria brasileira. E na linha, mantenho aqui também a preocupação do MCT, que quando coloca a questão da TI, lembrando que os programas que envolvem o IPID, o PADIS, o PATVD, estão todos sendo questionados também pela OMC. Então, de fato, é o momento de repensar os instrumentos de desenvolvimento produtivo. Nós do MEDIC estamos abertos a ouvir propostas e nos comprometemos, depois de estudados e amadurecidas, a levá-las ao Ministério da Fazenda. Muito obrigada. Obrigado, senhora Andréia Maceira, do MEDIC. Queria registrar a presença também da prefeita Maria de Lourdes, de Ivoti, Rio Grande do Sul, assim como também os prefeitos de Cruzeiro do Sul, Ayrton, e o prefeito de Jonathan, de Teutônio. Obrigado pelas suas presenças. Também a assessora da senadora Ana Amélia Lemos, que está desde o começo da audiência aqui, presente, representando nesse ato a senadora Ana Amélia Lemos. Acho que nós ouvimos agora as exposições tanto dos setores, de alguns dos setores, ouvimos também o governo através do MEDIC, através da Fazenda, através da Receita Federal, e como disse a Andréia, agora cada um tem que trabalhar para mostrar qual é a importância, de que maneira cada setor mereceria permanecer na desoneração. A gente sabe que o Brasil hoje é grande, parece que pela propaganda nós estamos dependendo só do agronegócio, hoje da agricultura, que parece que leva o Brasil nas costas, mas não é bem assim. O setor industrial é de extrema importância para a geração de emprego, e não existe país desenvolvido sem indústrias fortes. Então, nós precisamos fortalecer as indústrias, e para isso realmente tem que ter uma política industrial que conduza, faça com que nós consigamos gerar emprego aqui dentro do país, e não na China, e não nos outros países. Então, se nós quisermos dar oportunidade às pessoas, nós temos que dar através do trabalho, e a gente sabe que a agricultura é importante, mas não vamos conseguir dar emprego para todo mundo na agricultura. Nós sabemos que o turismo é importante, mas sabemos que não existe espaço para todo mundo no turismo. Então, nós temos que incentivar todos os setores, todos os setores. e a indústria que já representou mais de 30% do PIB, hoje representa em torno de 11%, 12%, tem um potencial enorme para crescer. As nossas pessoas são inteligentes, são criativas, os nossos empreendedores têm capacidade rápida de reagir, e a gente está sentindo uma reação, está começando a melhorar. Então, essas políticas nós temos que discutir para não dar um impacto negativo de novo para que aquilo que parece que está começando a reagir e daqui a pouco possa ser prejudicado em função dessas medidas que nós estamos discutindo. Nós temos agora a palavra que está aberta para perguntas, para pequenas colocações, a gente pede que seja bastante sucinta para dar oportunidade a mais a gente de se manifestar. Prefeito Joel. Bom dia, deputado Renato, demais autoridades já citadas, enfim, prefeitos que estão conosco aqui também, empresários, representantes de sindicatos. Gostaria de fazer uma ponderação ao Malakias, porque nós precisamos fazer algumas reflexões. Os quatro setores que acabaram ficando com a nova medida provisória são o transporte, a construção civil e a comunicação e tem mais um setor. A gente precisaria entender um pouco mais esses critérios, Malaquias, porque, por exemplo, a construção civil que acaba de uma certa forma terceirizando a maioria da sua mão de obra, para eles acaba nem sendo interessante a desoneração, porque a vantagem é pagar em cima da folha, porque como acabam terceirizando grande parte da sua mão de obra, não é interessante que seja feita a contribuição em cima do faturamento bruto. A comunicação e o transporte são dois setores que acabam não tendo uma concorrência do exterior, nós não exportamos, eu não sei como esses setores pudessem ser prejudicados em não estarem, por exemplo, na desoneração. Nós precisávamos, para que mais que a gente entenda a perda de arrecadação, como tu falaste, em alguns setores, ela precisa, para que ela seja justificada, ela precisa ver a contemplação realmente de empregos. E o setor calçadista e o setor têxtil são setores que geram muitos empregos no nosso país diretos, mas muitos também indiretos, porque o setor hoje do comércio gera muitos empregos em relação à produção dos calçados, do setor têxtil que acabam para colocar esses produtos no mercado, geram outros empregos indiretos. Por isso que nós temos a preocupação representando os municípios do Rio Grande do Sul, que para nós o setor calçadista é de extrema importância, para ter uma ideia, e no nosso município, que é um município pequeno, mas o setor da indústria representa mais de 60% do retorno de CMS, por exemplo. Já era na nossa cidade, numa cidade de 34 mil habitantes, já era mais de 8 mil empregos diretos, somente o setor calçadista, e assim a gente tem inúmeros exemplos de todo o Estado, de todo o país onde o setor é muito importante. Por isso que nós gostaríamos de entender o porquê da escolha desses setores que nós acreditamos que não é só um não entendemos o porquê da escolha desses em relação a outros tão importantes como, por exemplo, o têxtil, calçadista, ETI também, nesse sentido, porque são setores que nós acreditamos que não há reflexo nenhum na questão da geração de empregos ou alguma concorrência com o exterior, que não é o caso do setor têxtil, ETI também, é do setor calçadista, que é o que realmente nos preocupa. Nós gostaríamos de entender um pouco isto. Obrigado, Joel. Nós vamos fazer, vamos dar oportunidade para quatro perguntas e depois cada expositor anota para quem é, ele responde daí. Eu queria registrar a presença da senadora Ana Amélia Lemos, que é um orgulho para nós, a senadora, e ela prefere ficar sentada lá, mas está convidada a sentar na mesa principal aqui, senadora. Eu até pediria ao presidente a generosidade, porque estamos vivendo no Senado, talvez mais do que a Câmara, um momento bastante delicado em função dos últimos acontecimentos. E essa audiência pública é extremamente valiosa, eu pediria licença, a vossa excelência, apenas para reafirmar o meu compromisso, saudando os líderes dos setores que têm no Rio Grande do Sul uma representação extremamente importante, peço ao FOTOP, eu quero ver os... Obrigada pela gentileza. Saudar a todos os senhores e dizer que eu sou uma aliada da causa. O problema maior da economia brasileira é a insegurança. A insegurança, a impossibilidade de um empresário fazer planejamento. e quando você vem com uma regra e abruptamente a regra é cortada, unilateralmente, sem uma consulta ou sem estabelecer uma forma gradual, vamos reduzir 0%, 0%, vamos indo, para que haja uma absorção menos traumática de setores que empregam muita mão de obra. E setores que têm, para a economia brasileira, mais do que a questão da mão de obra, também um papel relevante na exportação. O setor coreiro calçadista do Rio Grande do Sul, São Paulo, Franca, é um setor extraordinariamente desenvolvido, respeitado no mundo inteiro. Quando era jornalista, há muitos anos atrás, era o setor que abriu as portas para a exportação de manufaturados. O setor têxtil, que sofreu uma violência extraordinária com a importação, com o dólar baixo, uma importação enorme hoje, você compra na pirataria, compra no formal, no informal, no contrabando, uma concorrência desleal, predatória, e o Brasil, que já foi um berço de exportação, de algodão, de testes de grande qualidade, hoje padece com essa concorrente. Ora, mudar a regra do jogo, voltar à reoneração, sinceramente, é uma questão, para mim, incompreensível do ponto de vista da gestão. Se tem excesso, se tem erros, corrija os seus erros, mas não se penalize aqueles setores que estão cumprindo rigorosamente com a sua missão social, com a sua missão econômica, com a sua missão de proporcionar o desenvolvimento econômico do nosso país. Fiz emendas à medida provisória em relação à proteção de setores que são extremamente irrelevantes. Estava ouvindo aqui o prefeito de Igrejinha para falar também, Joel, sobre o que acontece nesses municípios todos. a questão de coros e calçados, o setor têxtil, o setor de imóveis, que o Rio Grande do Sul é muito importante, a tecnologia da informação, que é um setor estratégico e também a área da indústria hospitalar. Então, o meu compromisso é esse. Eu lamento não ficar, sei que a audiência foi muito produtiva, aqui estão prefeitos municipais dando um depoimento, a prefeita de Sapiranga, a prefeita Corinha e a prefeita Joel, e os demais prefeitos das regiões produtoras, de dizer que eu estou aqui aliada com o deputado Renato Molle nessa causa que é mais do que justa. Eu acho que é um compromisso que o governo e o Brasil tem com os setores que estão trabalhando para transformar o país num país soberano, um país consolidado na questão econômica. Mas hoje vivemos uma crise aguda, violenta, talvez a crise política e institucional mais séria das últimas décadas. e por isso mesmo precisamos todos nós, empresários, lideranças dos sindicatos trabalhadores, oposição, situação, poder judiciário, ministério público, forças armadas, trilharmos num único caminho, o caminho de preservar a democracia que foi conquistada com muito esforço da sociedade brasileira. Não só a democracia, a estabilidade econômica também. Quando estávamos retomando o crescimento econômico, agora, juros mais baixos, inflação menor, a expectativa de geração agora confirmada pelo Ministério do Trabalho, mais de 50 mil novas vagas dos empregos com carteira assinada. Nesse momento, nós praticamente estamos jogando no lixo essas conquistas que são conquistas da sociedade brasileira. Hoje, o dólar, para o setor exportador convém, mas não é nessas circunstâncias que vocês esperam um dólar mais alto. tendo uma circunstância normal, não tiram proveito, porque, enquanto aconteceu isso, as ações da Petrobras caíram violentamente, a nossa imagem no mercado internacional fica muito deteriorada e nós não podemos ter vergonha do nosso Brasil. Nós temos que ter o orgulho do Brasil que nós temos. E, para isso, precisamos trabalhar com muita responsabilidade para que não saíamos da trilha democrática, não saíamos da trilha constitucional e não transformemos o nosso país numa Venezuela. Ninguém quer isso. Muito obrigada, presidente. Eu não ficarei no final da audiência. Agradecer as exposições dos ministérios que aqui estão presentes para encontrarmos uma saída através do amplo debate democrático. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Nós compreendemos a sua saída. Temos certeza que a sua presença lá no Senado vai ser de extrema importância para ajudar a fazer com que consigamos uma solução em conjunto para esse momento tão difícil. Então, compreendemos a sua retirada porque temos certeza que pelo seu conhecimento, pela sua força, tem uma importância muito grande nesta fase difícil. Passamos a palavra ao presidente da Associação de Cultumes do Brasil, Aixu, o Moacir, por favor, Berk. Bom dia, deputado Renato Molling. A nossa saudação e os saudantes, espero saudar todos os integrantes da mesa e a nossa saudação especial à senadora Ana Mélia e especialmente senadora à nossa solidariedade por entendermos que realmente o clima no Senado está a exigir seguramente também a vossa presença. Pelo vosso passado ilibado e pela confiança que os eleitores do Rio Grande do Sul tiveram quando lhe conduziram aquela casa e que hoje mais do que nunca necessita a vossa presença lá e só por essa razão senadora nós entendemos e abrimos mão da vossa participação aqui porque a senhora sabe a importância que a senhora sempre representou ao nosso setor. Muito obrigado senador. Senhores, senhoras, e senhores, num breve relato que não tem sequer a pretensão de convencer órgão público tem sim que constatar uma realidade. Tenho hoje a satisfação de além de ser presidente executivo da Associação dos Curtumes do Rio Grande do Sul estar representando aqui também o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Uma entidade, senhoras e senhores que recicla 40 milhões de peles bovinas anuais que seriam enterradas, jogadas no lixo, não tivessem um setor empreendedor que ainda acredita nessa atividade e que continua malgrado todas as medidas que não são impostas de maneira tão abrupta como tem sido ultimamente. é um setor que continua acreditando que empreender ainda é possível. Nessa hora, senhor deputado, em que o nosso pessoal do mais torre do pedaço de chão do sertão nordestino ao quase congelante Pampa Gaúcho, o nosso pessoal, os curtidores brasileiros, os nossos funcionários estão estão de joelhos e de mãos postadas na direção desse Congresso. Porque entendemos que aqui, a começar, deputado Molle, pela comissão mista, é a oportunidade de mais uma vez o povo brasileiro, por seus representantes, dizer não a medidas absurdas, altamente prejudiciais ao desemprego do Brasil e que não tem absolutamente nenhum efeito no caixa público. basta ver, senhoras e senhores, as renúncias de receita que estão hoje postadas na mesa por outras razões que não sejam manter o emprego. E nós não pretendemos novos benefícios nenhum. Nós pretendemos ter o direito de continuar trabalhando. O nosso poder é diferente do poder daqui. Nós queremos poder gerar emprego, nós queremos poder cumprir com as nossas obrigações sociais. Que estão, senhoras e senhores, sob sério risco a se levar até o final essa pretensão absurda de desonerar a folha de pagamento de uma hora tão crítica para o setor empreendedor brasileiro. esse pronunciamento tem somente senhoras e senhores a finalidade de deixar registrado nos anais dessa casa o protesto do setor coreiro brasileiro. Não entendemos nenhuma outra medida razoável que não seja a manutenção da lei 13.161 de 2015 para que nós consigamos manter os nossos empregos e consigamos cumprir a finalidade social que o nosso setor entende como seu dever e que tem conseguido até hoje cumprir a duras penas. Muito obrigado. Obrigado Moacir Obrigadão Cindy Franca por favor Bom dia a todos que é cumprimentar o nosso deputado Marte Bouglin pelo excelente trabalho que está comandando e as demais autoridades. Já foi dito aqui feitas pela ação do setor têxtil TI calçado mas falar muito de números não é problema que nós estamos cada dia comentando voltando outra vez a falar as mesmas coisas de 30 40 50 anos atrás então o que que nos falta credibilidade sustentabilidade evitar surpresas como você pega um setor exportador de calçado texto ou qualquer outro exportador que fechou a coro moda por exemplo pedido de exportação e colocou no seu custo o mercado interno e de repente recebe uma surpresa dessa e vai dizer lá para o americano para poder ajudar a consertar as nossas falhas nossos erros aqui eu vou fazer 71 anos no mês que vem com muito orgulho comecei a trabalhar com 7 anos de idade engraxando sapato e carregando mala e no fim eu tinha que ser sapateiro mas eu nunca vi na minha vida o que está acontecendo nesse país o escalabro que está acontecendo nesse país como disse um valor econômico economista vendonça de Barros quando nós recebemos nós civis recebemos do militar dos militares porque militar por natureza ele tem que planejar para poder assumir qualquer ação ele nos entregou isso o país e de lá para cá nós nunca tivemos um planejamento estratégico nós nunca tivemos um planejamento político econômico se nós olharmos fizemos um gráfico nesse sentido nesses dois aspectos vai dar um coração chagásico vai dar um eletrocardiograma um coração chagásico e a cada sobe e desce dessas sequelas nós não vamos conseguir levantar esse jato do chão que nós colocamos que foi colocado nós não vamos subir em 14 milhões desempregados e isso aí vai tender a aumentar mais ainda que essa situação política que está aí a gente já vista você pega por exemplo um pequeno recente crédito-prêmio do IPI lembra do crédito-prêmio do IPI quando estava incentivando as exportações em que detraram uma boeta o governo diz o seguinte por aperto financeiro ele diz o seguinte não vai ter mais direito ao crédito-prêmio do IPI a não ser aquelas que entraram judicialmente e aquelas que entraram administrativamente perderam assinado e chancelado pelo STF agora surgiu o reintegra o que nós estamos fazendo o que reentrega para o setor do portador aí começou do jeito terminou do outro e está em uma situação que nós não sabemos o que é que vai acontecer pela frente como foi dito aqui a indústria representava 30% do PIB 29% hoje apresenta 10, 9 isso é um fracasso nosso brasileiro nós não fomos competentes nós temos que enxergar isso nós não podemos jogar por cima de outros países que isso é aquilo nós fomos incompetentes para dirigir o país nós não conseguimos chegar a bom termo nós jogamos fora as poucas conquistas que nós tivemos nós jogamos fora quando você vê o deputado federal Luiz Carzaoli no valor econômico propor a reforma tributária e aí eu não entendo muito bem disso não sou professor não sou advogado nesse assunto mas dá vontade de ajudar a vir aqui falar para o congresso aprova logo mas pressa isso sabe por que gente que eu recebi o governo o governo paraguaio lá no Ziricato e quase que eu saí com mala pronta em paraguaio quando ele apresentou que eu fui lá levar indústria para lá tem mais de 200 indústrias paulistas lá em que eu falei assim olha dá vontade de juntar a mala aqui e ir embora para lá tal a simplicidade tributária que existe lá os incentivos e a segurança constitucional que a indústria lá encarada um parceira ela não é tratada como bandida como é feita aqui nesse país dá medo de ser industrial nesse país de repente veio a república do nosso Salvador há 15 dias atrás fazer a mesma proposta por que? porque estão vendo aqui o que nós estamos plantando nesse país o setor castradista de Franca tem 200 anos 200 anos de luta vai dizer 16 anos que nós conseguimos alcançar os últimos 16 anos alcançar a produção máxima da capacidade instalada do setor castradista de Franca 40 milhões de pares nós chegamos a 39 milhões e meio de pares 30 mil 381 funcionários trabalhando vamos ter há 9 anos com o mesmo número de exportação ou seja 3 milhões de pares enquanto 93 não exportavam 15 milhões e meio não precisa dizer nossa capacidade está lá para poder produzir e por que que aconteceu tudo isso? por volta de credibilidade sustentabilidade garantia segurança que nós não temos então fomos a imprensa ligou já o terceiro ano consecutivo e a semana foi no meio de março a imprensa nacional me liga dizendo o seguinte olha o setor castradista de Franca que o mais empregou da economia brasileira você deve estar enganado como é que pode um setor castradista de Franca empregar mas com o setor econômico do Brasil então alguma coisa está errada nós somos importantes mas não tanto tem mais setores mais importantes que nós então eu pediria só apenas o seguinte que o congresso nacional executivo os ministérios que vocês consigam nos dar o norte de 10 15 anos pela frente e façam as reformas necessárias deixam o corporativo de lado e vão ser competentes muito obrigado obrigado brigadão queria registrar a presença do chefe de gabinete do senador Ayrton Sandoval Aníbal Moreira Jr que o senador Ayrton vai ser o relator da 774 a importância o senador não pode comparecer mas o chefe de gabinete está aí presente ouvindo as reivindicações dos setores passa a palavra ao prefeito de Rolante Admir Gonçalves Bom dia a todos quero cumprimentar o nosso deputado Renato Mollin demais membro da mesa meus colegas prefeitos aqui presentes vereadores meus colegas também do setor do calçado que se fazem presente aqui cumprimentar o deputado por organizar o debate essa audiência pública aqui mas dizer também no viés de fala dos outros empresários do que o Brasil precisa de um grande debate para fazer um planejamento para esse país não tem como hoje o setor produtivo competir internacionalmente quando as regras são mudadas rapidamente sem nenhum tipo de estudo disse o nosso representante da fazenda de que é feito estudos técnicos eu concordo você não pode fazer um estudo lá em em 2015 e mudá-lo em 2016 precisamos ter um pouco mais de responsabilidade porque você o ano passado tinha um dólar a 3,80 a 4 reais aí agora você tem a 2,90 3 como é que o importador vai entender que o preço do calçado hoje é 20 dólares amanhã tem que ser 22, 23 é muito difícil competir nessas condições então o que nós realmente precisamos no Brasil é de um grande debate de um planejamento estratégico para o Brasil para pelo menos 50 anos eu sou de um município pequeno lá do interior do Rio Grande do Sul e nós estamos fazendo um planejamento para 35 anos chamamos que em todos os setores da sociedade nos organizamos e estamos planejando o município nosso que nós queremos para o nosso município para 2035 então eu acho que é isso que nós precisamos debater mais amplamente claro que é válido agradeço muito ao deputado esse debate agora sobre a 7,74 de que vai destruir milhares e milhares de empregos no Brasil rapidamente vai começar agora em julho e até o final do ano não sei quantos empregos perderemos nessas três áreas que aqui estamos debatendo que é a TI têxtil e também o nosso setor que é o setor calçadista e é muito fácil e simples alguns governos e eu critico também o nosso governo do estado do Rio Grande do Sul que para resolver as contas públicas vai lá e aumenta o ICMS em 1% aqui nós estamos com dificuldade então no déficit da previdência então vamos onerar o setor produtivo aquele que emprega e desenvolve o país muito simples e rápido de fazer é uma medida provisória e a partir de julho temos que voltar a pagar mais 20% sobre a folha de pagamento que eu nem sei porque que o setor produtivo e que as empresas tem que pagar 20% sobre a folha de pagamento para contribuir com quem vai se aposentar e aí você vê pessoas se aposentando com 42, 45, 50 anos então eu acho que temos que rever isso um pouco mais profundamente e nós realmente temos um planejamento que as regras não possam ser mudadas rapidamente só a nível de contribuição deputado agradeço mais uma vez aqui essa possibilidade de estarmos aqui debatendo essa medida provisória obrigado prefeito Ademir como nós tínhamos falado seriam quatro colocações e perguntas às vezes não tem pergunta mas se alguém dos expositores aqui se sentiu induzido a responder alguma questão Cláudio Emílio por favor a fazenda está se aproximando aqui do setor a gente está sempre pagando mas senhor deputado prefeito Joel a respeito da colocação que foi feita em relação aos critérios que foram adotados essa foi uma decisão de governo a Receita Federal tem participado na forma de subsidiar todas as decisões mas ela não interfere no processo decisório é claro isso aí você sabe que isso está em outro escalão e o que é importante a gente destacar aqui é assim é que o posicionamento que é apresentado para todos os atores nesse processo é o posicionamento técnico a gente tem que destacar que desonerações pontuais e frágeis elas têm um efeito de recocheteio e acaba prejudicando a própria economia como um todo nós não estaríamos discutindo hoje reforma da Previdência se nós estivéssemos com o mesmo patamar de crescimento que estávamos em 2011 2012 então vejam que o comprometimento geral da atividade econômica ele provoca de certa forma um efeito geral sobre toda a atividade econômica e a depressão de toda a atividade econômica faz com que alguns setores se sintam mais outros setores se sintam menos para vocês terem uma ideia tramita aqui na casa mais de 900 projetos medidas e emendas que tratam de desoneração tributária então não é desconhecimento de nenhum dos senhores que o nosso sistema tributário é um sistema extremamente fragmentado é um sistema que está sobrecarregado com a edição diária de normas tributárias em todos os âmbitos tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal ou seja nós temos que colocar o foco da discussão no sistema como um todo aproveito a fala do prefeito Rolante que diz que a necessidade de se pensar mais no longo prazo esse é o ponto acho que quando a gente pensa em uma desoneração nós estamos pensando muito no curto prazo nós temos que pensar em políticas públicas sustentáveis duradouras que permitam que permitam a sua perenidade porque é muito frustrante não só para o agente que está encabeçando aquela política pública ele chegar para o Ministério da Fazenda e o Ministério da Fazenda fala assim olha você não tem mais recursos para financiar sua política pública mas poxa como que não tem vou ter que parar agora é você vai ter que parar com a sua política pública porque nós não temos mais recursos então a falta de planejamento ela provoca isso e do ponto de vista tributário a gente já tem ao longo desses anos a Receita Federal tem uma experiência e que comprova já temos dois estudos publicados inclusive só sobre a Folha mas que comprova que todos os benefícios tributários que são concebidos para segurar preço ou para gerar empregos eles não se sustentam não são sustentáveis não são benefícios que são incorporados e quando o são não são de forma horizontal e geram distorções então essas distorções na economia impedem que a nossa economia tenha uma atividade mais consistente gerando mais renda e consequentemente aumentando a demanda agregada vocês vão ter que concordar comigo que o que determina a manutenção ou não do posto de emprego não é a desoneração da Folha é a demanda agregada se nós não tivermos demanda agregada não adianta nós não vamos conseguir manter a atividade econômica nós não vamos conseguir gerar empregos e nem manter os postos atuais que já estão reduzidos ou seja o nosso foco tem que estar na atividade econômica como um todo e daí é que a nossa área técnica ela frisa bem e destaca as assimetrias que são criadas com as desonerações tributárias então hoje o que nós temos nós temos praticamente praticamente um sistema tributário para cada setor isso é um absurdo então isso interfere nas decisões dos investidores gera uma insegurança jurídica um passivo tributário gigantesco vocês devem ter acesso aos números que já são publicados e um contencioso administrativo e judicial na área tributária inadmissível então nós estamos muito perto da ingovernabilidade tributária quando a gente diz que nós temos 900 medidas tentando mexer no sistema tributário em tramitação isso é um absurdo então os movimentos que tem que ser feitos é em direção ao planejamento de longo prazo é em direção ao objetivo que você quer alcançar agora é claro que os ajustes vão acontecer na nossa economia nós vamos ter mudança de postos mudança de participação mudança de preços relativos isso faz parte mas nós temos que começar esse processo na direção de deixar o sistema tributário o mais horizontal possível o mais equitativo possível que as medidas sejam mais isonômicas possíveis para evitar que no futuro não estou dizendo no curto prazo mas no futuro nós estejamos aqui discutindo as mesmas coisas só que com outros setores com outras outras necessidades iguais às dos senhores com a mesma necessidade de se alterar a legislação vocês terem uma ideia a análise que é feita ela não considera o mérito de um posto de trabalho em setor A ou setor B o posto de trabalho tem seu valor em todos os setores o que nós não conseguimos é conciliar a situação que chegamos de desequilíbrio fiscal com o atual quadro de desonerações vocês terem uma ideia nós temos os nossos registros lá que por conta do tribunal de contas nós somos obrigados a prestar contas de todos os valores que deixaram de ser arrecadados ao tribunal de contas e no nosso registro nós temos perto de 400 itens de desoneração ao longo da história nós podemos dizer que nós temos são 380 e poucos itens em que a nossa legislação desiste de cobrar tributo então é muita coisa para um país administrar isso então a gente disse que o montante de gastos tributários são os gastos indiretos do orçamento não são via orçamento mas são os gastos públicos indiretos esses gastos estão em um patamar que a gente não consegue mais administrar e uma forma da gente reestabelecer o equilíbrio fiscal é justamente repensando todas as medidas então assim como essa medida outras medidas estão sendo repensadas rediscutidas não quanto ao mérito mas quanto ao seu aspecto quantitativo nós temos que encontrar uma nova forma de financiar as nossas políticas públicas o país é carente e é caro caro e carente caro porque não tem infraestrutura porque depende do investimento e a participação do Estado é importante cada desoneração tributária que é aprovada você está reduzindo a capacidade do Estado em promover a infraestrutura em promover um ambiente de negócio mais favorável em distribuir a tributação mais economicamente e consequentemente mais baixas ou seja a cada desoneração nós temos que manter alíquidos luminais altos e administrando o desequilíbrio que isso provoca entre as despesas que já estão contratadas e a arrecadação que continua em trajetória ainda descendente apesar de pequenos sinais aí da economia verificada nos últimos meses em resumo a gente gostaria assim de destacar justamente esse aspecto com relação a análise que é feita ela leva em consideração o sistema como um todo e não o curto prazo porque a gente não consegue administrar todos os dias todas as situações nós temos uma quantitativa muito grande de desonerações muitos regimes especiais e se nós formos ver identificar os contribuintes que são beneficiários não é atividade toda ou seja você tem uma parcela do segmento produtivo que é extremamente beneficiada e outra parcela que está à margem disso e o caminho que resta para esse contribuinte que está à margem é o que? é a sonegação ele vai ter que gastar com advogado para se defender porque provavelmente ele vai ser alcançado pela fiscalização e tudo isso contribui para a degradação do ambiente de negócio do país então quando se toma uma medida como essa leva-se em conta também todos esses fatores em linhas gerais era isso que eu gostaria de asseverar agradeço a oportunidade de ter comentado nessa questão queria registrar a presença também do prefeito de Igaratinga Minas Gerais Renato Faria a secretária de assistência social Fátima Camargos procurador do município Wellington Amaral e o secretário de administração Adriana Rodrigues e de finanças Lenir Ferreira Passa a palavra a Isabela Elias para fazer a sua manifestação Bom dia a todos meu nome é Isabela Dias eu estou aqui representando a empresa Totos que é uma companhia brasileira de tecnologia então como empresa o que a gente quer trazer é que de fato a política da desoneração da folha de pagamento ela foi de fato estruturante e ela permitiu que a Totos aumentasse o seu contingente de mão de obra além de formalizar a mão de obra que não estava formalizada há mais de 5 anos atrás então falando de forma muito transparente nós hoje temos um cenário bem diferente um cenário mais otimista um cenário em que nós podemos de fato prover as melhores remunerações para os nossos colaboradores e pensar em crescer a nossa folha de pagamento a instabilidade que a medida provisória traz ela é bastante nociva para os nossos negócios e nós acreditamos que o setor de TI precisa ser mantido na política da desoneração da folha de pagamento o que para nós não representou uma renúncia fiscal como foi dito ela representou justamente a possibilidade de a gente trazer mais mão de obra formalizada para o nosso setor e fazer a economia crescer tecnologia é um setor transversal a todos os outros setores da economia e eu acredito que merece uma atenção uma verificação dos dados e fatos pelo ministério da fazenda porque nós não estamos aqui pedindo renúncia fiscal e nem benesse nem benefício nenhum mas sim a possibilidade de sermos um setor estratégico e de fato nós somos então eu acredito que através da Brascom e das outras entidades do setor aqui representadas nós temos condições de mostrar que a política desde lá de 2011 ela vem se mostrando benéfica para o país e não representa de forma nenhuma renúncia fiscal então essa é a nossa colocação apoiamos as emendas que estão colocadas reintroduzindo o setor de TI na política e esperamos como um grande empregador e como a empresa a maior empresa brasileira de tecnologia maior da América Latina esperamos que o setor de TI como um todo seja de fato analisado por meio de fatos e dados ok muito obrigada pela palavra e obrigado pelo debate obrigado Isabel assim de novo a Nova Serrana Pedro Gomes da Silva doutor Renato é um prazer muito grande estar hoje nesse debate e ainda bem que nós temos no setor calçadista defensores da nossa causa com a sua veemência e com a sua disposição nos ajudar quero cumprimentar a todos os presentes e aos calçadistas mas eu queria dizer o seguinte nós estamos em Minas Gerais numa situação extremamente confortável e de trabalhando com dificuldade muito difícil nós estamos em Nova Serrana é uma cidade de 90 mil habitantes com 19 mil funcionários com 830 indústrias de calçado pequenas indústrias de calçado e que parece que o governo realmente não enxerga setor que gera emprego porque não há nesse país setor que gere emprego com valor menor do que a indústria de calçado primeiro porque a indústria de calçado ela funciona com 10 com 20 com 30 com 50 funcionários muitas vezes não há necessidade de grande qualificação nós damos empregos àqueles que muitas vezes em outros setores não não estariam empregados e na ocasião em que foi feito essa 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 nós não entendemos que isso tenha sido a desoneração ela não foi nada a não ser a maneira de tornar competitivo as nossas indústrias de calçados esse foi o nosso entendimento fundamentado nesse entendimento o crescimento que vem tendo no nosso setor em Minas Gerais ele é gradativo vem crescendo todos os anos apesar das crises acontece é que de repente o governo diz não agora não é mais 1,5% agora é 20 ora como é que você vai fazer no momento de crise que está esse país a dificuldade que nós temos hoje para colocar o nosso produto no mercado como é que você vai fazer para agregar esses valores ao seu produto você não vende nenhum par Nova Serrana teve agora no último trimestre quase 4 mil empregos positivo ela empregou 6 mil e demitiu 2 mil e poucos empregos eu acho que isso é um fato que foi a quarta no Brasil e a primeira em Minas Gerais mas a preocupação dos empresários agora é demitir porque ele não dá conta ele não vai vender ele não consegue repassar a minha empresa por exemplo nós vamos ter um aumento de um milhão de real nós vamos ter um aumento de um milhão de real até dezembro das nossas folhas de pagamento ela vai aumentar um milhão de real no meu ponto por funcionário aumentou 240 reais então senhores isso é impossível ou o governo quer fazer com que esse país possa andar baseado no emprego baseado na renda porque o que interessa eu acho que o que deve interessar para o governo é que as pessoas estejam nos seus municípios como é no Rio Grande do Sul como tem desse tanto de calçadista que estão aqui agora nós não estamos aqui pura e simplesmente porque nós achamos bom vir a Brasília não é porque a nossa causa dói no nosso coração você ter o funcionário e você dizer o que é que eu vou fazer com ele é uma situação muito complicada e não tenham dúvida se a gente não achar uma alternativa para permanecer do jeito que está isso pode até ser mudado lá mais na frente mas ela precisa ser mudada gradativa e acertado com o setor nós não podemos simplesmente ser encostado na parede e dizer não segunda-feira o valor vai ser tanto nós não conseguimos fazer isso quer dizer nós temos um desastre econômico ao invés de você se sentir empolgado para produzir hoje é e tem calçadistas aqui e os senhores sabem disso o pior negócio hoje no Brasil é ser empregador da indústria de calçado os grandes empregadores não a automobilística não o governo investe aí qualquer coisa em torno de 500 mil reais por cada emprego com 500 mil reais uma indústria de calçado dá 50 empregos mas o governo não vê isso o governo não olha para esse lado então ele precisa ter como base ele tem que olhar e nós estamos falando de calçados ele precisa olhar para o Rio Grande do Sul as dificuldades que essas empresas têm e não estamos falando de exportação não porque ela já não existe nós estamos falando dentro do próprio país aqui para vender tem que olhar para os polos calçadistas Campina Grande Nova Serrana no Rio Grande do Sul diversas cidades que estão aqui presentes se o governo não tomar essas providências e nós não pudermos continuar trabalhando do jeito que a gente está vindo e ninguém está pedindo nada no momento que o governo fez essa desoneração nós para que fôssemos competitivo repassamos isso para o consumidor final nós baixamos os nossos custos para poder vender mais e vendemos estamos vivos estamos dando emprego agora nós vamos fazer o que? é uma situação complicada e eu espero que o bom senso deputado eu já venho acompanhando tivemos algumas vezes lá no Rio Grande do Sul eu espero que o bom senso permaneça e que o senhor possa como relator convencer o governo e convencer seus pares que a indústria de calçado e confecção e esses setores mais sensíveis possa continuar sobrevivendo porque é de longe o grande incentivador do emprego e a indústria de calçado e confecção porque não tem como fazer sapato sem o seu humano sem a mão não existe tecnologia que você possa fazer um sapato a não ser de PVC que ninguém quer comprar você injetar ele a não ser que o seu humano esteja pegando ou o governo quer dar emprego ou então ele quer arrecadar não se tira arrecadação do nada só se tira arrecadação de alguma coisa e essa alguma coisa tem que ser as indústrias trabalhando e gerando emprego e consequentemente gerando renda para as famílias e pagando o imposto que é possível pagar quero agradecer a oportunidade e eu acho que o setor calçadista se não houver uma saída a tendência dele é cada vez mais indo para o buraco muito obrigado obrigado Pedro Pedro Gomes passamos de imediato ao prefeito de Campo Bom do Seno Orso deputado Renato parabéns pelo requerimento pela iniciativa sou prefeito de Campo Bom Rio Grande do Sul primeiro município exportador da região e que viveu muito da indústria calçadista e dos grandes empreendedores que a gente já teve parabenizo nosso presidente da Bicalçados Heitor Klein que está aqui então realmente nós estamos numa encruzilhada hoje os nossos empreendedores não querem mais empreender calçado porque na verdade eles estão colocando o seu patrimônio para sustentar uma empresa e isso eu acho que é uma coisa impossível de se pensar acho que nós temos que gerar condições como já falou aqui o Renato dirão para que seja atrativo por quê? porque o nosso setor do calçado realmente é o setor que de longe gera mais empregos e nós que já tivemos mais de 20 mil trabalhadores na indústria calçada em Campo Bom hoje temos pouco mais de 5 isso está minguando nós estamos sendo obrigados a nos especializar em outras profissões porque não há incentivo e há condições há pessoas dispostas a investir mas quem é que vai querer investir num segmento que não tem retorno onde tu não tem uma segurança como falou dirão não temos um planejamento hoje nós temos uma situação e amanhã qual situação teremos então acho que o setor texto também foi bem explicado também temos representantes também na cidade tecnologia também acho que nós temos que sim olhar de uma maneira diferenciada como o colega Joel falou a questão dos critérios entendo a parte técnica entendo que temos que fazer um esforço de ajuste acho que isso aí é correto mas temos que avaliar cada caso e realmente avaliar qual é os casos que realmente nos geram maior emprego qual é a mola que pode nos impulsionar para que a gente possa fazer economia para que a gente possa ter de onde tirar o imposto então temos que sim eu acho que é importante parabenizo a todos queria dar essa contribuição concordando com todos os colegas que falaram precisamos ter um olhar diferenciado nós não podemos no momento onde é que nós estamos começando a ter uma recuperação nós dar esse baque nós vamos voltar para trás em quantos anos vamos talvez perder toda a chance de recuperar e daí sim crescer o bolo e poder gerar riqueza que o Brasil precisa para sair dessa crise então essa é a minha manifestação parabenizar a todos aqui pelas manifestações dizer que campo bom está para a prefeitura porque hoje os empregadores batem na porta da prefeitura e os prefeitos também já estão sobrecarregados e não tem o que fazer ajudamos no que for possível prefeita Corinha prefeito Joel mas está muito difícil então pedimos uma atenção especial acho que a geração de emprego que o calçado representa merece sim continuar dentro do setor e pedimos a compreensão e agradecemos então todo o trabalho do nosso prefeito Renato muito obrigado Obrigado Luciano de Santa Catarina Sindicato das Indústrias de Calçado de São João Batista Marcelo Leite Bom dia a todos um cumprimento especial ao deputado Renato Molling que está promovendo esse debate que é muito importante para a nossa categoria eu quero passar um sentimento que das nossas indústrias lá da nossa região do nosso polo de São João Batista vem tendo em relação ao governo que a exemplo dessa medida edição dessa medida provisória da maneira como foi feita está perigoso ter empresa no Brasil é uma insegurança jurídica complicada um colega nosso aí falou em assédio do governo paraguaio para se manter empresa para se colocar empresa no Paraguai lá nós não é diferente bate na porta todo dia e a oferta é boa a nossa indústria o nosso polo ela é artesanal como a do dos demais colegas aí da atividade calçadista então emprega em média produz em média 13 pares per capita ou seja 13 pares por pessoa então a produção de 2 milhões de pares no mês vai empregar 10 mil pessoas eu não quero me alongar eu quero ser bem objetivo eu tenho 3 perguntas para fazer para o Ministério Público que aqui está representado pelo Caldemir senhor Caldemir foi mantido quatro setores nessa medida provisória eu queria saber e que tornasse para nós de forma clara e objetiva quais critérios de performance que foram analisados para manter esses setores e tirar a indústria de calçado a outra questionamento é no sentido de que se já tinha um conhecimento de que a forma de financiamento dessa medida provisória que foi feita tornada lei lá no passado da desoneração não era adequada em cima da Previdência por que não se houve um estudo então para migrar aos poucos para outra forma de financiamento que seria mais adequada e o meu outro questionamento é o seguinte a indústria de calçado ela trabalha com um contrato futuro o produto não vende hoje para amanhã então eu não posso mudar o meu preço agora eu não posso mudar a regra do jogo no meio do caminho eu já tenho os pedidos feitos em casa e isso vai representar em média no nosso polo 8% de aumento do preço de venda como é que eu vou tratar isso com meus clientes como é que eu vou repassar isso com meus clientes que eu já tenho pedido feito para frente e eu queria saber por que não houve uma consulta do nosso setor e dos demais setores antes de tomar a medida para analisar o impacto interno dessa decisão muito obrigado obrigado Marcelo nós temos mais três inscrições feitas já vamos ouvir até o final e depois vamos ver as considerações finais Michel Grins Calçados Piccadilly bom dia deputado cumprimentando a tia eu cumprimento também aos demais membros da mesa aos demais participantes dessa dessa audiência meu nome é Michel Grins eu represento aqui a empresa Grins SA Calçados Piccadilly do Rio Grande do Sul acredito que nós temos uma certa representatividade no ramo calçadista nós atualmente geramos aproximadamente 3.500 empregos diretos aproximadamente entre 7 e 8 mil empregos indiretos exportamos hoje para aproximadamente 100 países países que são compradores ativos dos nossos produtos quero também dizer e parabenizar a explanação feita pela senadora Ana Amélia de uma forma sucinta ela representou o nosso sentimento e ela é uma pessoa assim como o deputado Molling que conhece a nossa história conhece a nossa empresa e sabe o momento em que nós vivemos hoje quero rapidamente dividir um número aqui com todos os presentes no exercício de 2016 portanto um momento atual onde nós já vivíamos um período de crise bastante aprofundada a desoneração da folha de pagamentos para Piccadilly representou em números redondos 11 milhões no exercício de 2016 e o resultado contábil da empresa foi de 4 milhões isso significa que a partir do momento em que nós tivermos a nossa folha de pagamentos reonerada sem dúvida nenhuma esse custo precisa ser repassado para o preço gerando inflação e naturalmente gerando perda de competitividade esses números também demonstram por si só de que a nossa empresa assim como eu acredito que a grande maioria das empresas do setor não se utilizaram da desoneração para ter um resultado maior e única e exclusivamente para diminuir o gap de competitividade que nós temos na comparação com outros players de fora do país quero também referir de que me causa uma certa estranheza de que quando a desoneração foi proposta lá em 2011 se eu não me engano me corrijam se eu tiver errado foram três ou quatro setores que foram inicialmente contemplados com essa desoneração e as premissas que foram consideradas na entre aspas eleição desses setores foram setores que são intensivos em mão de obra e que tem uma grande capacidade exportadora curiosamente esses três ou quatro setores que lá atrás em 2011 foram os primeiros a serem inseridos nessa desoneração da folha hoje estão fora me causa estranheza este fator será que nós deixamos de ser intensivos em mão de obra será que nós deixamos de ter uma capacidade exportadora relevante tenho absoluta convicção que não foi referido também pelo representante doutor Claudemir Malaquias de uma distinção conceitual que ocorreu no momento em que a desoneração nos foi trazida foi referido que nós vivíamos um momento de quase pleno emprego e o fato de nós estarmos vivendo num momento de quase pleno emprego de alguma forma minimizou os ganhos que o governo imaginava diante da geração de empregos e do retorno que o governo esperava diante dessa desoneração o que eu me pergunto também é se essa mesma distinção conceitual não está acontecendo agora na medida em que como foi referido pela doutora Andréia representante do MDIC nós batemos num nível de desemprego de dois dígitos ou seja com um nível de desemprego de dois dígitos aumentando ou perdão diminuindo o nosso nível de competitividade na medida em que nós efetivamente precisaremos repassar isso para os preços nós imaginamos que nós vamos ter um aumento de arrecadação para mim essa lógica ela está absolutamente distorcida e eu particularmente acredito que esse ganho que o governo espera vai ser muito minimizado ou muito provavelmente inexistente eu acredito que aqui há igualmente uma distinção conceitual quero deputado molho me parabenizar pela assunção da 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 revisão da relatoria quero também dizer de que nós membros do setor coureiro calçadista colocamos na sua pessoa e na pessoa do senador Ayrton Sandoval o relator deste processo na comissão mista uma esperança muito grande porque tanto o senador Ayrton Sandoval de Franca conhece muito bem a realidade do setor calçadista assim como o senhor deputado conhece muito bem a realidade na nossa região isso nos traz esperança de que essa medida provisória no nosso entendimento descabida possa de alguma forma ser reconsiderada e ser revista eu sou representante da terceira geração da empresa e tenho um único objetivo continuar a história que o meu avô criou continuar gerando empregos continuar gerando trabalho e continuar gerando dignidade nas condições que hoje nós temos isto é absolutamente infundado pergunto a vocês qual empresa que aceitaria faturar 400 milhões de reais por ano e ter um lucro líquido de 4 equivalente a 2% com um passivo trabalhista de quase 4 mil funcionários ninguém de sã consciência faria isso nós estamos aqui agonizados pelo nosso presidente da Fiergis o senhor Heitor Miller quando ele encerrou o seu discurso no seu primeiro mandato disse ele o seguinte somos todos anjos de uma asa só se quisermos voar precisamos nos abraçar não há outro caminho obrigado obrigado Michel pela sua colocação prefeita de dois irmãos Tânia Terezinha por favor bom dia a todos quero parabenizar o nosso deputado Renato Molin assim como toda essa mesa qualificada que aqui está que isso nos fortalece e nos traz e traduz o quanto é importante esse assunto e parabenizar a todos os prefeitos que aqui estão que parece que nós prefeitos não temos nada a ver com essa situação e que nós não devemos por exemplo entre aspas proteger empresários nós estamos aqui protegendo os nossos empregos porque nós não somos a favor da vulnerabilidade do nosso povo nós nos envergonhamos de ter altos índices de bolsas famílias porque as pessoas estão desempregadas nós queremos que o nosso povo e que a nossa comunidade tenha emprego que tenha qualidade de vida e que não usem cada vez mais o serviço público e sim as políticas públicas que nós queremos implantar eu estou aqui representando uma comunidade de 30 mil habitantes na qual nós temos cinco empresas familiares empresas que estão há quatro gerações no nosso município eu estou aqui defendendo uma empresa que se chama Madeireira Herval na qual tem 60% do nosso orçamento anual no município de Dois Irmãos eu estou aqui representando a empresa text do nosso município chamada Daiane e todas as malharias na qual seus empregadores são do município de Dois Irmãos eu não quero vir aqui em Brasília pedir migalhas nem cumpires nas mãos eu quero ter tributação no nosso município eu quero administrar com honra e quero que todos os nossos prefeitos que estão aqui e que aqueles que não puderam que tem os empregos dos seus municípios que só assim nós podemos formar uma nação melhor muito obrigada pela oportunidade nesta fala em relação a números eu não me sinto à vontade nem no direito de falar sobre eles pois realmente não é esta área do meu dia a dia mas tenho que fazer um desabafo em relação a nós prefeitos e prefeitas municipalistas que queremos sim ter a força dentro dos nossos municípios que é onde tudo acontece muito obrigado obrigado prefeita tânia concluindo as perguntas é o presidente do sindicato de pirigui são paulo antenor marques bom dia a todos quero agradecer parabenizá-lo deputado pela abertura por conduzir essa audiência tão bem e nos dar oportunidade a cada um de nos manifestarmos o simb que é o meu sindicato representa mais de 400 empresas do calçado e do vestuário em pirigui na região do estado de são paulo nós somos conhecidos como a capital do calçado infantil é a capital nacional do calçado infantil produzimos lá mais de 50% do calçado infantil consumido no país a indústria calçadista é uma indústria de mão de obra intensiva as nossas fábricas em pirigui e região empregam hoje mais de 17 mil pessoas e ao mesmo tempo e nesse mesmo tempo as empresas da cadeia produtiva empregam outras 5 mil pessoas mesmo em tempos de crise como nós estamos vivenciando o volume de empregos gerados que hoje supera 22 mil postos de trabalho já foi maior que 30 mil postos em passado que não é muito distante de outro lado o aumento de custos e o consequente aumento dos preços de venda prejudicarão o calçado relativamente aos produtos dos outros segmentos de mercado que competem entre si o desejo de compra dos consumidores nós temos que pensar nisso os empresários foi dito aqui que 2016 houve uma redução desbalanceada ou não normal entre o faturamento das indústrias e a redução da folha o que aconteceu foi que os empresários mantiveram os empregos acreditando na recuperação da economia que não houve a redução e é isso que aconteceu a última fala do senhor Claudio Malaquias só demonstra a grande urgência que nós temos pela reforma tributária só que nós precisamos manter as nossas indústrias funcionando até lá o fim da desoneração da folha reduzirá fortemente a competitividade da indústria calçadista e do vestuário do polo de Birigui e vai dificultar a recuperação dessas empresas diminuindo ainda mais a empregabilidade na região o que vai frontalmente contra os objetivos do governo federal que vislumbra retomar rapidamente o nível de empregos no país corremos o risco de deixarmos de ser exportadores de calçados para exportarmos as nossas indústrias muito obrigado obrigado Antenor antes de passar a palavra final aos expositores que tem mais três minutos para sua conclusão eu queria só dizer que pelas palavras aqui pelas pelas exposições esses setores aqui que inicialmente foram contemplados pela política da desoneração que é o setor de calçados de confecção couro TI falaram com muita propriedade e fizeram as colocações técnicas se nós vamos continuar com a política de desoneração esses setores de maneira nenhuma poderão ficar de fora pelo que entendemos ali que o Claudio de Mir colocou que a decisão de manter esses setores que estão mantidos é uma decisão que veio já pronta sim mas nós questionamos essa questão tudo bem cada um quer se manter agora se ficar a política da desoneração acho que ficou bem claro aqui que a instituição ela foi justamente para setores intensivos de mão de obra setores que que gera bastante emprego que são exportadoras que nós temos que gerar emprego aqui dentro responde rapidamente ao crescimento e nós temos um potencial muito grande de crescer claro que nos últimos anos nós tivemos uma recessão muito grande em função disso também a queda de arrecadação agora que a economia está se recuperando esperamos que continue se recuperando nós temos que gerar emprego aqui não tem cabimento realmente o que foi o que aconteceu depois de incluir 56 setores tem alguns setores que não tem cabimento nenhum eu não vou citar aqui setores porque todos querem os benefícios mas essa inclusão de 56 setores foi uma questão muito política que trouxe os efeitos agora nós temos que ter uma política industrial a longo prazo uma política industrial séria que realmente gere emprego que faça com que as nossas indústrias possam permanecer aqui no país que possa ter as condições de ter uma segurança melhor para produzir infelizmente ainda nós temos um país onde a empresa o empresário é tratado muitas vezes como alguém que quer explorar e deveria ser tratado como um herói aquele que gera emprego aquele que que quer o melhor do nosso país que não existe país grande desenvolvido sem trabalho e aqui no Brasil parece que não se quer trabalhar mais ninguém mais quer trabalhar então nós não vamos conseguir recuperar a economia nós não vamos conseguir recuperar esse país sem trabalho há exemplo de tantos outros países desenvolvidos que já estão 40 anos à nossa frente mas continuam trabalhando 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 e nós queremos fazer o contrário parece que nós não queremos mais trabalhar então que os integrantes do governo aqui acho que ficou bem claro que nós queremos uma política correta a justificativa desses setores aqui não é política é técnica é técnica então nós esperamos que que os integrantes aqui possam fazer essas defesas claro que cada setor ainda vai vai argumentar mais porque nós temos que trazer dados por escrito tudo mas esses setores respondem rapidamente e não há esses setores aqui que fizeram esse déficit tudo praticamente não tem sonegação e outros setores que foram incluídos quando pagam sobre o faturamento nós sabemos que tem setores que conseguem sonegar um monte quanto menos tirar nota menos vai arrecadar se paga sobre o faturamento só que esses nossos setores aqui não tem não tem como fazer isso e por isso eu acho que merecem ficar não que outros daqui a pouco não mereçam também isso tudo que vai ser analisado na comissão especial que foi instalada ontem onde nós vamos discutir bastante mas é importante os técnicos do governo que são presentes aqui hoje ajudar nessa defesa que não se quer nada de política mas nós queremos realmente que esses setores possam continuar gerando emprego renda para o nosso país todos esses setores estão em muitos estados calçado em oito estados do nosso país em centenas de municípios setor de confecção igualmente pequenas médias grandes empresas se esforçando assim como TI assim como Coro também então são setores que realmente além de manter os empregos crescer nos últimos anos com essa dificuldade toda a exportação a tendência nós já exportamos dois bilhões de dólares só no calçado confecção TI também confecção também e nós precisamos exportar não adianta nós trazermos dinheiro de fora para vir para especular o nosso juro alto aqui nós temos que trazer dinheiro de fora através das nossas exportações e especialmente de produtos manufaturados que geram muito emprego não que a agricultura não possa exportar mas o emprego mesmo está na indústria então nós temos argumentos técnicos para fazer essa defesa vamos fazer as conclusões finais começando pela nossa esquerda e vamos vindo para cá Claudio Mir três minutos Obrigado deputado fazer um resumo de todo esse debate a gente avalia como muito positivo e sobretudo para nós que analisamos todas as situações a partir dos números que a gente consegue captar os nossos sistemas enfim as informações econômicas macroeconômicas que a gente consegue captar então é muito importante essa oportunidade para a gente poder captar informações de cada setor e o quanto isso a intensidade desse impacto em relação à medida o que nós gostaríamos de reforçar aqui ao final é justamente esse aspecto a política pública em si ela é extremamente meritória o que se questiona é o financiamento a forma de financiamento e volto a repetir se nós não estivéssemos numa situação de desequilíbrio fiscal nós não estaríamos aqui discutindo isso então o cenário mudou as circunstâncias mudaram e isso vai exigir uma mudança de comportamento não só do agente público como do setor privado setor de operações o que a gente tem que se preocupar a partir de agora na tramitação da medida é avaliar a forma como esse impacto vai ser distribuído e tentar diminuir da menor forma possível os efeitos negativos em resumo era isso agradeço a oportunidade que foi dada na Receita Federal nós estamos à disposição sobretudo aos líderes regionais aos sindicatos aos setores que precisarem de alguma informação adicional em que a gente possa contribuir a Receita Federal está à disposição a Receita Federal ela subsidia com todas as informações técnicas as instâncias que adotam as decisões eu agradeço ao deputado Renato pela oportunidade e seguimos à disposição dos senhores muito obrigado Claudio Mir pela sua brilhante exposição e pela sua participação nós agradecemos muito com a palavra Fernando Pimentel bom deputado como sempre atuante e realizando uma sessão de grande importância para a indústria brasileira o Brigagão colocou os também colocaram e nós estamos recebendo visitas de todos os lados de empresas melhor dizendo de países tentando atrair o investimento brasileiro para produzir em suas áreas e isso ocorre porque obviamente estão enxergando uma possibilidade muito grande mas eu vou repetir aqui algo que o Guilherme Leal da Natura colocou nós não queremos mudar de país nós não queremos morar em outro país nós queremos morar em outro Brasil e esse outro Brasil tem que ser construído por nós poder público poder privado temos aqui nessa mesa três representantes do poder público com os quais nós temos uma interlocução muito intensa e realizamos bons projetos não vou dizer que só tem derrotas ou só tem situações negativas agora nesse exato momento e aqui eu faço reitero posição da entidade não é possível você colocar algo não previsto sobre o orçamento das empresas que tem negócios contratados para atender não haverá arrecadação esperada porque haverá migração de modelos e o pior migração para a informalidade os empresários que estão pagando seus impostos e basta ir a São Paulo qualquer grande centro você enfrenta as feirinhas da madrugada vendendo de tudo a céu aberto e esse tipo de comércio que é muito extremamente deletério em qualquer circunstância nenhum poder público realmente atua de uma forma inteligente e permanente falou-se muito aqui numa visão macro uma visão de longo prazo é tudo que nós não temos é um país infelizmente dos puxadinhos é um país que tem mais de 40 regimes fiscais é um país que já teve uns 8 refis é óbvio que nesse país tem imposto demais para a produção de menos e infelizmente foi criado um verdadeiro o Brasil inventou um estado mínimo especial não importa quanto é recada de quem produz a oferta de serviços é sempre mínima então esse é o estado mínimo construído pelo Brasil os que aqui estão Malaquias Andréa Maximiliano não são inimigos do poder público ao contrário o estado é altamente necessário principalmente num país em desenvolvimento a construção de um plano de trabalho de médio e longo prazo é de crucial importância e na área tributária em particular desde que eu nasci eu ouço falar da reforma tributária desde que eu nasci pegando o Moussa Demis se eu posso listar então se não aconteceu é porque não houve o real interesse e esse real interesse passa por uma decisão forte do executivo de avançar nisso então o deputado Raul está realmente discutindo estudando uma proposta de reforma tributária a Receita Federal caminha numa visão do PIS criando uma nova nomenclatura mas a verdade é que temos que ter uma visão holística e com horizonte é 10 anos então em 10 anos nós vamos nos ajustar numa medida como essa jamais poderia ter sido tomada jamais de um dia para a noite é prejudicando todo o planejamento e todo o trabalho das companhias se vocês recebem os setores debatem com os setores encontram um caminho de consenso certamente também nós não estaríamos discutindo isso aqui agora porque existe inteligência suficiente no poder público e na iniciativa privada para encontrar caminhos que sejam bons para o Brasil e bons para a indústria e eu termino aqui deputado querendo dizer o Brasil já teve que estar vivendo com muitos sectarismos nós não precisamos agora de criar outros sectarismos é agricultura é indústria é isso e aquilo o Brasil tem possibilidade de ter tudo agricultura serviços indústria e eu não sou de fazer muitas comparações porque meus pais já me ensinaram são filhos de são cinco irmãos mas a verdade é que dentro da agricultura tem um monte de indústria um monte é o trator é o fertilizante é a bota é o calçado é a roupa é a cobertura são os filhos está cheio de indústria e também sem querer ficar apontando questões como essa eu gostaria muito de ter o plano safra da indústria começar em 1 de janeiro receber determinado valor de recursos para pagar em 31 de dezembro garantido sem ter que bater na porta do gerente e se eu tiver problema de vendas eu vou renegociar porque assim é porque também tem a safra então vamos criar o plano safra da indústria e aí vamos ver se essa indústria não vai fazer tão bem quanto qualquer outro setor quanto a TI TI é um caso especial nós estamos envolvidos e o Max sabe disso nós estamos fazendo parte do IOT do grupo de IOT do Ministério na linha de wearables isso é tecnologia que está avançando fortemente a manufatura avançada possamos exercer uma atividade nobilíssima que é produzir gerar emprego pagar os impostos devidamente para conseguirmos fazer com que esse país seja um país não das bolsas mas um país de geração de dignidade através da criação de riqueza e renda muito obrigado e seguiremos juntos nessa luta obrigado Fernando Pimentel pela sua defesa constante e ferrenha em defesa do setor deste setor de confecção tão importante na economia do nosso país Paulo Sérgio por favor deputado Mollin companheiros aqui da mesa ao final dessa manhã eu fico feliz por dois motivos aqui primeiro de trazer o tema ao debate eu acho que o senhor foi feliz na sua solicitação de fazer esse debate nesse momento independentemente da comissão está instalada que foi instalada ontem e foi muito feliz então assim trouxe o debate e aqui ficou muito claro o posicionamento dos setores produtivos que lá em 2010 a política foi implementada em 2011 mas os debates ocorreram em 2010 foram setores que foram elencados como setores piloto daquela época e depois que eu fico feliz em ver que o debate é técnico os critérios são técnicos aqui colocados pelo Claudinei Malakias e aí eu acho que está irrefutável esses quatro setores que foram os iniciais porque eles têm argumentos técnicos têm os critérios que foram colocados aqui são mais do que suficientes para uma reavaliação por parte dessa política e contemplar esses setores na política que ele está sendo hoje colocada porque me ofende muito porque eu estive em 2010 o Fernando estava em 2010 quando os setores que estavam aqui quantas e quantas reuniões nós participamos da fazenda para conceber a política sim mais de 10 porque o debate era intenso falava-se que o setor o setor de TI especificamente nós chegamos ao detalhamento o setor de TI sinalizava para a fazenda naquele momento que nós deveríamos ter para ter ajuste para o setor de TI 2,5% do faturamento a fazenda nos impôs 2 nós falamos que era 2,5% que a gente queria a fazenda falou é 2% para vocês e implementou a política lá mas o debate técnico aconteceu antes agora nos ofende quando e nada contra Cláudio Mir com o quadro que você apresentou porque esses setores aqui é um risco dá um risco naquele quadro que você colocou ali apresentando então assim nós tivemos mérito lá acho que agora nós temos os fundamentos para que nós continuamos nessa política e é isso que a gente pede e é isso que a gente vai no debate é isso que a gente vai na comissão e vamos nos ministérios fazer o nosso pleito que entendemos que é justo então deputado a gente acredita no trabalho da comissão o senador Ayrton Sandoval nós já estivemos com ele acreditamos no seu trabalho e aqui para finalizar eu queria finalizar plagiando a senadora Ana Bélia que esteve aqui ela falou assim esses setores cumpriram o seu papel social em que pese emprego nós geramos emprego em que pese arrecadação estava comprovado nós fizemos nossa arrecadação em que pese também a geração de renda para o trabalhador porque nós fizemos isso então assim méritos nós temos queremos ser ouvidos e estamos aqui para o debate queremos esse debate técnico porque seremos desde que o debate seja técnico nós vamos ser contemplados na manutenção dessa política obrigado a todos e a todas que nos ouviram um bom dia obrigado Paulo Sérgio pela sua colocação e passamos as considerações finais para a Andréia Maceira por favor novamente deputado eu agradeço pela iniciativa eu agradeço a participação de todos aqui presentes é sempre muito importante para o ministério da indústria ouvir do setor onde estão os principais gargalos as principais dificuldades o ministério da indústria está sempre aberto disposto a cooperar especificamente sobre a questão da desoneração da folha nós aguardamos de vocês estudos mais específicos e nas palavras do deputado Renato Mollin estudos mais técnicos sobre o impacto da desoneração da folha em seus respectivos setores quais foram os resultados positivos alcançados para que assim a gente tenha elementos para estudar alternativas ou propostas de melhoria a essa política e então levar no momento oportuno para uma discussão com o ministério da fazenda novamente eu reitero nós estamos abertos estamos à disposição muito obrigada obrigado Andréia sua colocação final nós já solicitamos também uma audiência ao ministro e aí os setores aqui serão convidados para participar também Maximiliano por favor obrigado deputado Renato Mollin novamente mostrar o nosso apreço pela sua iniciativa agradecer a oportunidade que tivemos aqui de apresentar nossas considerações nossas preocupações e dizer deputado que o senhor fez muito bem fazer essa audiência aqui hoje e a gente já tem a medida provisória não esqueçamos disso a medida provisória já já existe e essa casa o Congresso Nacional é o fórum adequado para fazer essa discussão com o apoio dos ministérios ministérios que estão aqui tanto os ministérios afetados como o ministério da fazenda estão à disposição para contribuir nesse esforço mas é essa casa o Congresso Nacional o fórum adequado na nossa opinião da gente continuar essa importante discussão que impacta diversos setores eu tive a oportunidade de falar aqui sobre o setor de TI mas existe também uma preocupação com o setor de ciência tecnologia e inovação saibamos que é necessário cuidar da nossa situação fiscal do país das questões previdenciárias mas é também importante que a gente continue permanecendo com as políticas necessárias para a formação do emprego geração de riqueza criação de competitividade ao país e aqui eu fazia uma parte eu vi um colega ali de Santa Catarina São João Batista eu por muito tempo eu não sou da área calçadista já vou dizer logo mas eu por algum tempo eu morei em Santa Catarina e uma das primeiras cidades que eu tive a oportunidade de conhecer em Santa Catarina lá em 94 foi São João Batista Canelinha e Nova Trento cada uma com a sua vocação no caso de São João Batista a vocação de São João Batista é a indústria calçadista e eu tenho certeza por toda a preocupação que já foi explanada por todos que fizeram aqui é um setor importante uma cidade pequena é uma característica do setor calçadista cidades pequenas que conseguem se alavancar com o setor calçadista eu tive a oportunidade de ver isso e queria me unir também a todas as preocupações que foram feitas pelo setor calçadista embora não seja do setor mas tive oportunidade de conhecer a realidade lá em São João Batista muito obrigado obrigado Maximiliano pela sua exposição e finalmente com a palavra Heitor Klein da Bicalsados muito rápido eu quero me congratular com todos iniciando pelo deputado e por todos os que se manifestaram aqui o trabalho que nós desenvolvemos aqui hoje foi extremamente produtivo não creio que se tenha esgotado o assunto mas estamos próximos disso e portanto eu só queria acrescentar uma observação que me ocorreu há pouco quando se mencionava a respeito da avaliação da eficácia da medida e lembrar o Fernando também deve lembrar disso que decorridos seis ou oito meses do início da vigência lá para o mês de 2012 o Ministério da Fazenda contratou a Fundação Getúlio Vargas e fez uma ampla pesquisa nas empresas de cada um dos setores que foram beneficiados nós fizemos um trabalho forte junto às empresas para convencê-las a responder a pesquisa que era extremamente minuciosa e a Fundação Getúlio Vargas apresentou portanto para o Ministério um resultado disso infelizmente nós nunca tivemos acesso a esse trabalho e as suas conclusões mas a ilação é de que a partir desse momento outros tantos setores alguns até como já foi referido aqui não tão habilitados a tomar parte do sistema foram também contemplados portanto isso nos pareceu a época e continua hoje nos trazendo essa segurança de que sim a medida tinha eficácia tanto no aspecto da competitividade das empresas quanto no aspecto da geração dos seus efeitos sociais mais uma vez deputado cumprimentos pela iniciativa e pelo desenrolar desse trabalho que foi extremamente produtivo muitíssimo obrigado obrigado Heitor Klein da Bicalsados dizer que isso aqui foi só o começo o começo de um trabalho intenso que nós vamos fazer todos os setores com certeza vão trabalhar individualmente mas nós podemos trabalhar individualmente e em conjunto também por quê? porque nós temos argumentos técnicos nós fomos esses setores aqui que iniciaram esse processo e até se for possível Claudio Mies se nós conseguíssemos um relatório da renúncia desses setores aqui que hoje participaram da audiência pública se for possível isso e aí cada setor também vai argumentar vai trazer dados para nós trabalharmos nos ministérios para nós trabalharmos com o relator para nós trabalharmos com os nossos deputados nós temos que dizer que esses setores aqui precisam permanecer e a gente sabe que tem a questão política também mas se a gente tem argumentos técnicos é muito mais fácil trabalhar e nós temos certeza que os técnicos que hoje estiveram aqui vão nos ajudar porque tem os ministros que precisam ser convencidos da importância desses setores para a geração de emprego no nosso país claro que nós precisamos arrecadar mas quando se gera emprego arrecada na segunda etapa quanto mais empregos nós tivermos mais comércio mais turismo mais enfim vai gerar emprego na segunda na segunda parte é isso que nós precisamos avaliar e não deixar que nossas empresas vão para Paraguai vão para República Dominicana vão para Colômbia que hoje é mais favorável então nós acreditamos no nosso país mas só vamos crescer através do trabalho antes de finalizar os trabalhos quero agradecer a presença de todos nada mais havendo a